A presidência solicita que os deputados e as deputadas façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência informa, chega à mesa, requerimento assinado pelo deputado doutor Jean Freire, solicitando a votação nominal do requerimento de retirada de pauta do projeto de lei 1931 de 2020. Isso, senhor presidente, para encaminhar. Para encaminhar, deputado doutor Jean Freire. Muito boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, público que nos assiste aqui, presentes, aquele também pela TV Assembleia. Boa tarde. Senhor presidente. Mais uma vez, eu venho aqui solicitar aos colegas deputados e deputadas, de uma maneira especial, eu quero cumprimentar a colega deputada, acredito que é a primeira reunião que ela participa. Quero cumprimentar, seja muito bem-vinda a essa casa, casa conhecida como a voz do povo, a casa das diversidades, de opiniões. E nós estamos aqui hoje para votar um projeto de lei e eu queria, mais uma vez, como fiz pela manhã, chamar a atenção dos colegas deputados. Esse PL que nós estamos aqui, PL 1931 de 2020. Veja bem, um projeto de lei de 2020, posteriormente, nós já votamos outros PLs que tratam sobre o assunto também voltado para a questão dos cartórios civis. E que poderia essa matéria ser tratada lá nesse PL, mas nós estamos aqui tratando essa matéria. Eu queria, por gentileza, a atenção dos colegas deputados, e, mais uma vez, pedir a vocês uma atenção especial. Eu sei que muitas vezes aqui, muitas vezes não, a maioria das vezes que são votados projetos aqui, leva para um lado se o projeto é de interesse da base do governo, é contra o interesse da base do governo. Esse PL, colegas deputados, em especial à colega Amanda Teixeira. Esse projeto trata de uma questão muito importante para esse Estado. Nós votamos, a semana passada, se eu não me engano, projeto que tratava sobre o assunto que tinha uma relação direta com os cartórios. Para que os colegas deputados, em especial, a colega deputada saiba o que nós estamos votando aqui, no final do ano passado, nós votamos aqui um projeto do Tribunal de Justiça, um projeto encaminhado por parlamentar, que tratava sobre a criação, a modificação de uma comissão gestora de um fundo. um fundo, colega deputada, que foi criado para atendimento a quem mais precisa nesse Estado. Um fundo que foi criado para custear o registro de nascimento, o registro de certidão de casamento daqueles que não têm como pagar, o atestado de óbito, ou seja, custear documentos que vão desde o nascimento ao momento que a pessoa morre, que a família, que não tem condição muitas vezes, e como chegou a isso? Se viu que muitas crianças não tinham atestado, não tinham certidão de nascimento. e, a partir disso, criou um fundo para que pudesse custear isso, principalmente aqueles cartórios menores do Estado, que, vossa excelência, deve ter andado nesse Estado muito e sabe o quanto as cidades pequenas, os distritos, precisam muito dos cartórios. Eu falo muito da certidão de nascimento, porque, na posição de médico, a gente sabe a importância dessa certidão que traz tudo no seu contexto. Onde nasceu, que horas nasceu, quem é o pai, quem é a mãe, qual o sexo, traz tudo no seu contexto. Repito, um fundo para dar assistência a quem mais precisa. nós votamos aqui, nessa casa, um projeto e conseguimos que isso não avançasse aqui nessa casa. Logo depois, uma semana depois, se não me engano, o mesmo assunto chega a essa casa. E, vossa excelência, está hoje no primeiro dia aqui, eu estou no meu terceiro mandato, e ainda hoje, no terceiro mandato, a gente vai aprendendo muito. Até hoje, às vezes, a gente não sabe como chegar a uma sala onde fica, funciona determinado órgão aqui nessa Assembleia. Tem prédio aqui, tem prédio atrás da Assembleia, na frente. Então, eu imagino a responsabilidade da votação de um PL desse logo no primeiro dia. Por isso, eu estou tendo essa tranquilidade em explicar tudo isso. Porque até eu, que estou aqui no terceiro mandato, a gente ainda tem muito o que aprender, muito o que aprender. E aprendo com todos os colegas, seja do mesmo partido ou não, eu aprendo a cada dia com os colegas deputados aqui. mas eu repito, esse projeto, essa fundamental importância para um sistema, para um órgão, uma serventia que faz um trabalho fundamental nesse Estado de Minas Gerais e nesse país. É quem diz, é quem retrata em um documento, e eu quero me deter muito nessa certidão de nascimento, é quem retrata nas comunidades e fazem mutirões nas comunidades desse Estado e do país, é quem retrata para a pessoa assim, você existe, você tem um pai, uma mãe, um endereço, uma data, uma hora, minutos de nascimento, e tantos outros documentos de fundamental importância que vocês fazem. E, como eu estava dizendo, deputada e deputados, nós votamos depois, uma semana depois, aquilo que tinha sido derrotado na semana anterior, diga-se de passagem, não poderia voltar aqui na mesma legislatura esse assunto, é inconstitucional voltar o mesmo assunto na mesma legislatura, mas voltou em um outro projeto, e aí foi aprovado. Pois bem, se formou uma nova composição dessa comissão para gerir esse fundo, e aí nós pensamos agora está tudo resolvido, agora, certo ou errado, a vida vai tocar e não vamos tratar mais desse assunto. Não, para surpresa nossa, ontem nós tivemos conhecimento que seria pautado esse PL aqui hoje na Comissão de Justiça, para surpresa nossa, seis horas depois da reunião de amanhã, está sendo pautado novamente esse projeto, e aí nós ficamos perguntando por quê? Ao interesse de quem? Ao interesse de quem esse PL está sendo mais uma vez pautado, esse PL, não, essa ideia está sendo mais uma vez tratada aqui nessa casa. ou seja, quem disse que teria que formar uma comissão diferente, agora chega simplesmente, não, isso aqui não está certo. Aliás, será que é esse o interesse? E vem com essa ideia de formar um conselho gestor. A coisa nem começou a funcionar e aí vem outra ideia de formar um conselho gestor. Eu quero pedir a cada deputado, deputado Zé, Zé Laviola, deputado, eu sei que não é fácil ser base de governo. tem suas vantagens em ser base de governo, mas tem suas desvantagens. Vossa Excelência e outros colegas tiveram que votar um projeto de lei há poucos dias atrás, no que diz respeito ao aumento de salário dos servidores, que eu sei que Vossa Excelência e os outros colegas deputados estão sofrendo nas bases, que as pessoas não esquecem. uma semana depois, mais um projeto, porque isso aqui diz respeito a quem mais precisa. Tudo bem? Poderia dizer, não, não é um projeto do governo, diz respeito a quem mais precisa. Por que não dar mais tempo para a discussão? Eu só estou pedindo isso aos colegas deputados. Por que não dar mais tempo para a discussão? É solidário da nossa parte? É solidário da nossa parte, senhor presidente? Com todo respeito, mas eu tenho que dizer isso, é solidário da nossa parte? O primeiro PL que a colega está aqui tratando e discutindo conosco, seja essa questão, ela com certeza absoluta não teve tempo de ver o projeto. pode pedir para parar. Ela só deixou ela falando. Torjinha, concluo, por favor. Ah, sim. Eu lhe agradeço, seu presidente. Vossa excelência sempre gentil, eu não vi que o horário tinha passado ali os dez minutos, mas vossa excelência sempre gentil, eu lhe agradeço. Mas peço aqui, para concluir, eu peço mais uma vez aos colegas deputados, vamos colocar a mão na consciência e não se trata aqui de agir defendendo A, B ou C, de poderes, mas eu só estou pedindo, vamos estudar o projeto melhor, vamos discutir com as pessoas. O requerimento está em votação, os deputados para encaminhar, presidente. Não tem requerimento de substituição aqui, não. Não chegou nenhum requerimento aqui para nós. não foi comunicada, agora chegou, até agora não tinha chegado, para encaminhar deputado Leleco. Presidente, deputados aqui, dessa igreja, comissão de Constituição e Justiça, eu fiz questão de vir aqui para discutir esse projeto, porque tem a ver com essa situação, desde o nosso pedido feito em plenário, quando desse tema que agora, reiteradamente, e vem na CCJ, o projeto, mais uma vez, mascarado de uma proposta que nós sabemos qual é a intenção. eu tenho como historiador trabalhado fortemente para que a gente tenha uma pauta da reforma urbana, e esta pauta esbarra diretamente na atuação dos cartórios, porque nós trabalhamos a regularização fundiária de interesse social na perspectiva do direito à cidade. Mas não é essa a perspectiva de um serviço que na anomalia do Estado é repassada aos cartórios que tem sido atendida nos projetos de lei, mas na regalia da alteração da ordem daqueles que procuram num concurso público ou que procuram nesse serviço que o Estado brasileiro vem mantendo centenariamente como privilégio de alguns em detrimento do serviço e da política pública. Então é esta relação que vem novamente a esta Comissão de Constituição e Justiça e que me faz às seis horas da tarde vir aqui visitá-los. A companhia de vossas excelências me traz muita alegria, mas às seis da tarde eu venho aqui para que a gente possa desvendar os interesses que de fato estão assombrando novamente esta CCJ. E por esta razão, doutor Jean, me somo aqui também em preocupação e me chamo a perceber como é que nós vamos tratar um substitutivo, um projeto de lei que novamente vem trazendo uma composição e um conselho biônico para poder trazer desequilíbrio a uma proposta que foi amplamente debatida por aqueles que hoje serventuários e que procuram dar transparência pelo menos dos recursos que acumulam, dos serviços que prestam para poder ter a população e o serviço ter essa dignidade e por isso está sendo debatida aqui na Assembleia Legislativa, a gente vem então discutir esse projeto de lei e por isto pedir a vossas excelências que possam também compreender o motivo da gente estar tratando junto com o doutor Jean. Eu peço desculpas, eu ainda não me familiarizei com o nome da deputada, Amanda. Boa tarde, Amanda. Imagino que hoje durante a sua posse tenha sido também importante para que os seus familiares e a sua presença aqui fossem também de acolhimento e assim o fazemos para que o seu trabalho enquanto parlamentar não seja violado diante da sua votação, da sua legitimidade e por esta razão é que nós estamos aqui tratando de legitimidade. Imagine se a eleição de vossa excelência enquanto suplente e que agora toma posse e tem o direito ao voto enquanto todos nós temos o mesmo voto fosse violada porque alguém resolveu mudar a regra do jogo com jogo e andamento. É preciso pensar que isto num ambiente democrático pode ser discutido de todas as maneiras e aqui está o exemplo de uma mudança de composição na regra do jogo que influenciará sobremaneira naquilo que é uma decisão de uma composição que já foi vencida. mas resolveram tratar o tema dentro de um projeto de lei com uma alteração fictícia e que vai violentar o direito daqueles que construíram as regras desse jogo e que estão em campo jogando. Quando a gente discute aqui o parecer que pede pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade, a gente imagina que a gente já venceu etapas importantes que estão já consolidadas na constituição. No entanto, quando a gente vê que a composição era o lugar onde se podia mexer e é esta a relação que está aqui, eu posso desveladamente fazer a leitura para que aqueles que estão nos acompanhando compreendam. A Assembleia Legislativa, no artigo 1º, vai definir os artigos que passam a vigorar nesta redação. No artigo 32, o reconhecimento a que se refere o parágrafo dessa lei será regulamentado pelo ato normativo conjunto do presidente do Tribunal de Justiça. Normalmente, o deputado não gosta muito de tratar desses projetos de lei aqui porque não costumam encarar a relação com os outros poderes como desigual ou como uma oferta de privilégios para uns em detrimento de outros, causando desequilíbrio na relação dos poderes. E aqui, nesse parágrafo 1º, a gente já vai compreendendo bem do que se trata. A partir do recebimento dos emolumentos, o notório ou registrador constitui-se depositário dos valores devido à compensação prevista no artigo 31 até o efetivo recolhimento na forma do capítulo desse artigo. O parágrafo 2º vai dizer que os recursos recolhidos serão identificados como recursos de compensação, que é o Recomp-MG, e no artigo 33, a gente vai começar a ver, então, esta composição que é uma mudança da regra do jogo com o jogo em andamento. No artigo 33, a gestão dos revidos repasses dos recursos arrecadados nos termos do artigo 32 serão realizados e fiscalizados por um conselho gestor designado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado e pelo Corregedor de Justiça em ato normativo conjunto com a seguinte composição. Leia-se. Um Corregedor Geral de Justiça que terá aqui no 2, no inciso 2, um desembargador designado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Dois juízes auxiliares da presidência indicados pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Três juízes auxiliares de Corregedoria indicados pelo Corregedor Geral de Justiça. Quantos aí, doutor Jean? Sim, já. Desculpe, é bom que um historiador aqui recorre a um médico para fazer matemática. Depois, sete servidores atuantes em áreas técnicas do Tribunal de Justiça do Estado correlacionadas ao fim e objetivos norteados pelo Recomp MG, sendo cinco indicados pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado e dois indicados pelo... Você já perdeu uma temática aí? Chegou no 13. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma composição que, no parágrafo primeiro, eles participarão ainda do conselho gestor que se refere no capítulo deste artigo. Então, vamos ver a composição novamente. Um representante indicado pela Associação dos Serventuários de Justiça do Estado de Minas Gerais, do Serjus. Tem gente aqui? Do Serjus? Um representante indicado pela Associação dos Notários e Registradores do Estado de Minas Gerais, a ANOREG, que tem tudo a ver com o tema que eu comecei a dizer. Eu, inclusive, fiz mestrado. Fiz mestrado sobre o tema da regularização fundiária de interesse social e pergunto ali se é um freio à especulação imobiliária ou se é, de fato, uma política pública ou justiça social territorial. Aqui estou vendo um servidor da casa que também acompanha esse debate na Comissão de Assuntos Municipais e, por esta razão, estou aqui trazendo. Eu vou voltar à contagem. Um representante indicado pela Associação dos Notários, a ANOREG. Um representante indicado pelo Sindicato dos Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado de Minas Gerais, o RECIVIL. Um representante indicado pelo Colégio Registral e Imobiliário de Minas Gerais, o CORE-MG. Aqui teria uma inclusão da LMG. Eu, por algum motivo, dei um lápis. No parágrafo segundo, diz que os integrantes do Conselho Gestor serão indicados pelas entidades órgãos mencionados primeiro deste artigo, que, para um mandato de dois anos, permite a recondução, além dos membros do Conselho Gestor. Eu quero chamar a atenção aqui, neste ponto, que houve uma violação do equilíbrio para a destinação daqueles recursos que são destinados e que são orientados nesta composição democrática e que agora alguém resolveu mexer na regra do jogo. E é por isso que o legislador precisa atentar-se a esta quebra de pactuação democrática que vem por hora nesta Igreja Comissão de Constituição e Justiça e que nós não temos medo de tacar o dedo na ferida. nós temos aqui uma relação de uma contaminação de um poder dentro daquilo que é competência do outro e é por esta razão que nós estamos aqui nos somando ao ler também aqui esse descompasso notado do presidente Arnaldo, deputado Arnaldo, para que a gente possa reconhecer que esta relação já denunciada em plenário e eu fui o autor da denúncia e pedi inclusive que se observasse e trouxesse a esta Comissão de Constituição e Justiça e que hoje o deputado, querido deputado doutor Jean pôde também aqui trazer essa reflexão à baila. Nós queremos que a gente possa retirar esse projeto daquilo que é hoje esta sangria desatada parece que nós estamos tratando da relação daqueles que vão perder a vida lá no SUS ou daqueles que vão perder a vida porque vai faltar o oxigênio como se isso fosse de fato uma hierarquia relacionada com as coisas que nós tratamos aqui na casa com a devida importância que nós damos a projetos de lei que tratam da vida das pessoas. Por esta razão presidente eu peço e agradeço a vossa excelência pela paciência mas também digo que aqui há um repúdio quanto à forma e quanto a esta proposta de manipulação da regra do jogo e que isso nós pedimos também ao nosso par ao nosso líder da minoria doutor Jean que a gente possa também juntos solicitar a este presidente que este projeto de lei não seja votado enquanto a gente não sanar esse vício que para nós é um vício grave neste projeto de lei. Obrigado presidente. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Esse é o de votação nominal. Você deu empolgado aí? Chega à mesa requerimento de autoria do deputado doutor Jean Freire solicitando que seja retirado de pauta o projeto de lei 1931 de 2020 nos termos do artigo 131 parávulo 1º concurso com o artigo 32 inciso 3º do regimento interno para encaminhar deputado doutor Jean Freire. Primeiro eu quero lhe agradecer presidente que fosse excelente já sabia que eu ia encaminhar e já seguiu junto. O deputado Leleco o deputado Leleco traz aqui uma comparação muito importante que fala sobre o jogo a mudança de regra vou falar mais lento sobre o presidente que estou problemando garganta estou tendo que volta e meia beber um pouco de água aqui tranquilo mas deputado Leleco vossa excelência traz muito bem como professor que é professor sempre é professor eu também sou professor nacionei anatomia na universidade e você traz muito bem sobre quando você faz essa comparação sobre a questão dessa comparação do que está acontecendo aqui com a regra do jogo com a regra do jogo não por acaso deputado Arnaldo eu vou aqui deputado Arnaldo só um momentinho aqui eu vou aqui seguir o mesmo raciocínio a mesma analogia que o deputado Arnaldo faz Leleco que o deputado Leleco faz imaginando que nós estamos num jogo e aqui a gente trata e você falou o nome muito bem aqui deputado Leleco do Recomp recurso de compensação olha o nome quem está em casa me ouvindo não sei qual das câmaras estão filmando aqui mas recurso de compensação o que é compensar alguém por alguma coisa o que é compensar alguém por alguma coisa alguém faz um trabalho que deveria custar cem reais você só tem cinquenta para pagar você recompensa ele de alguma maneira com mais cinquenta meu Deus olha o nome olha a etimologia da palavra compensação e aliás a expressão recomp né recurso de compensação compensar a quem para que por que deputado Arnaldo já que nós estamos falando de jogo e vossa excelência por sinal tem o nome de um juiz nós podemos recompensar alguém por algo que ele não fez isso pode Arnaldo isso pode recompensar alguém por algo que ele não fez é o jogo né deputado é um jogo veja bem deputado deputado Arnaldo eu deputado Lelec começou a contar aqui a composição desse conselho faltou dedos na minha mão quando cheguei aqui eu falei não tem para onde mais agora quando a gente vai procurar nesse conselho quando a gente vai procurar eu quero chamar atenção os colegas deputados viram esse projeto pela manhã a deputada Amanda pela manhã estava tomando posse parabéns deputada sejam muito bem-vindas a essa casa seja muito bem-vindas a essa casa com certeza absoluta já está sendo e será muito bem acolhida por todos nós deputada enquanto a vossa excelência tomava posse pela manhã esse projeto estava entrando na pauta e agora a vossa excelência está aqui para votar esse projeto veja bem para a senhora vossa excelência entender me desculpe chamar de senhora vossa excelência entender vossa excelência tão nova um conselho formado por mais de 10 pessoas que vai gerir um fundo um recurso que não é deles e que o único representante só tem um representante a quem realmente cabe essa situação deputado Leleco isso pode pode Arnaldo eu tenho certeza absoluta e eu falo deputado aquilo que eu falei pela manhã dentre nós aqui vossa excelência fez direito não estou me lembrando vossa excelência também advogado deputado João não sei se é advogado também deputado João deputado João também é da área de direito deputado João João Magalhães não deputado Amanda não sei da área de direito de direito também que bom que bom que nós estamos aqui com um historiador três da área de direito eu depois da medicina eu comecei a fazer direito e é um curso maravilhoso que eu acho que tinha que ter todo cidadão toda cidadã com muita verdade isso todo cidadão toda cidadã tinha que ter noção básica do direito não está na minha mão e nem na mão do deputado eleito mas na mão de vossas excelências que são conhecedoras do direito bem mais do que nós dois o futuro da gestão da gestão desse fundo vou repetir que serve a quem mais precisa nesse estado que serve a quem mais precisa nesse estado deputado Leleco vou evitar falar números aqui deputado mas assim como nós aprovamos há poucos dias aqui nessa casa nós aprovamos a todo dia e eu sei que muitos colegas deputados estão se perguntando o porquê desse projeto aqui agora nós aprovamos eu fui lá também usei destaquei a emenda parlamentar destaquei a emenda ao projeto de lei destaquei a emenda ganhamos aliás o povo ganhou conseguimos rejeitar e depois uma semana depois volta e agora essa ideia volta de novo deputado vossa excelência está no seu primeiro mandato eu estou no meu terceiro mandato acho que não teve um mandato um ano que a gente não discutiu alguma coisa voltada a questão dos cartórios aqui nessa casa será que nós não ainda encontramos uma fórmula aliás eu sugiro peço isso a cada um registrador civil de imóveis ao tribunal de justiça a promotoria a defensoria pública as pessoas eu falei hoje de manhã deputado pela manhã nós olhamos no site da assembleia nas redes sociais da assembleia quase mil e setecentas pessoas já tinham colocado um não a esse projeto quase mil e setecentas pessoas enquanto cem pessoas eram a favor mil e setecentas contrárias é mais ou menos a formação do conselho só que o oposto aqui é mais ou menos a formação do conselho só que aqui está falando de maneira oposta e nós não estamos dando o direito a essas pessoas de participarem de uma audiência pública de serem ouvidos ouvidas eu me pergunto para que a gente perguntar a eles sobre os projetos de leis lá aliás colegas deputados é fundamental isso que nós possamos visitar essas páginas da assembleia e sempre ver os PLs o que a população está achando desse projeto de lei ela está a favor ela está contra eu já vi questionamentos que enriqueceram o projeto de lei então isso é importante eu nós estamos e eu sei que tanto o deputado João Magalhães como o deputado Arnaldo e o deputado João Magalhães como líder eu verdadeiramente deputado eu quero aqui dizer que é essa arte de fazer política de lidar com o contraditório política é uma arte e lidar com o contraditório é muito importante a gente aprende muito mas eu queria pelo amor de Deus eu queria pedi-los vamos dar tempo a discutir isso de repente eu sou convencido que estou errado eu estou pedindo o direito a vocês tentarem me convencer aliás eu pediria aqui deputado porque nós vamos nós estamos fazendo o nosso papel aqui encaminhando mostrando discutindo eu peço inclusive os outros colegas deputados me façam contraditório me mostrem o porquê encaminhem o projeto aqui me mostrem o porquê de repente vocês vão me convencer então eu queria muito senhor presidente eu queria muito senhor presidente de verdade eu queria muito senhor presidente de verdade porque nós estamos fazendo o nosso papel aqui legítimo mas de repente algum de vocês pede também para encaminhar e faça o contraditório de repente vocês vão me convencer mas nós estamos aqui nós não estamos tendo o direito do contraditório em relação a nossa opinião né nós não estamos tendo assim não Jean não é isso que você está falando é isso quando eu não concordo com algo eu digo que não concordo e vou tentar dizer eu porque não concordo quando eu concordo eu vou tentar convencer os meus colegas a isso então a gente solicita isso de vocês me expliquem esse projeto presidente para encaminhar deputado Leleco Pimentel presidente na primeira observação que fiz eu trouxe aqui uma comparação talvez uma similitude com o jogo de futebol a mudança de regra que ocorre quando o jogo está em curso mas agora eu vou recorrer a duas ciências da interpretação a exegese e a hermenêutica importante porque aqui tem uma questão que fere completamente a relação do legislador e o legislador e eu estou me referindo aqui a casa legislativa com o seu ordenamento com toda a sua relação de apreciação das matérias mas quando vem o artigo 44 e ele no seu no artigo 2º ele vem dizer que o presidente do tribunal de justiça do estado e o corregidor geral de justiça poderão editar atos normativos conjuntos complementares para o bom e fiel cumprimento desta lei ora o que temos aqui é exatamente e aqui eu vou fazer uma comparação com o que deseja o governador o zema em relação a consulta como um gatilho importante que é uma consulta sobre a venda das estatais vocês vão me desculpar trazer uma relação tão complexa para uma coisa que parecia inofensiva como esse projeto de lei veja só quando ele se refere no artigo 2º a este ato do presidente do tribunal e o corregidor editar em atos normativos ele está se referindo aos 8% que durante o processo em termos de legislação quando se cria uma comissão gestora e que vai articular ali a prestação de contas um plano de trabalho para a utilização dos 8% desses recursos do recomp e que vai trazer ao final uma atribuição de destinação de recurso sem mais necessitar viu doutor Jean aqui é que está o gatilho ele quer acabar com esse negócio do projeto de lei vir aqui em cada legislatura está escrito e é esta a grande denúncia que nós precisamos trazer por isso eu me recorro novamente a esta figura de linguagem que é a hermenêutica porque ao retirar a competência do legislador e ao editar atos normativos o que deseja mesmo Zema também quando da sua relação em consulta que está na constituição mineira em relação às empresas as estatais aqui faz o mesmo para tratar de um recurso que tem origem pública porque a arrecadação se dá por um serviço prestado porém quer se dar a esta monta de recurso aquilo que quem tem maioria na regra do jogo agora aprovado possa fazer o que quiser desse recurso eu até não queria fazer a comparação não mas está me parecendo que é bem o que queria Dalanhol quando queria colocar aquele recurso de quase dois bilhões de reais numa fundação própria para dar destinação daquilo que quer fazendo o que quer e podendo inclusive eles depois disputar o que queriam porque estariam ali garantidos os recursos para as suas candidaturas eu estou dizendo que se a gente estivesse numa associação comunitária e esta associação tivesse arrecadado certo recurso e com um conselho fiscal para deliberar sobre a prestação de contas e até a destinação correta desses recursos nós estaríamos aqui retirando do conselho fiscal e retirando da democracia interna o direito de destinação para um plano de trabalho ou para a destinação correta desse recurso é mais descarado ainda do que se tem quando se propõe no artigo segundo que estes atos normativos doravante sejam editados pelo presidente do tribunal de justiça e o corregedor e aqui me fica uma dúvida por isso a gente tem que interpretar seria a decisão de dois ou seria a decisão de um apenas é uma decisão monocrática ou é a relação de dois que precisam conjuntamente editar os atos eu tenho essa dúvida porque aqui no artigo segundo está editado que o presidente do tribunal e o corregedor geral de justiça poderão editar atos normativos ora um ora outro ou esta edição dos atos normativos teria que ser cumprida com a assinatura dos dois é impressionante quando a gente volta nesta atribuição da assembleia legislativa e por isso eu recorro aqui ao que o senhor acabou de fazer quando perguntou eu estou no terceiro mandato e não tem um não sei se o senhor se referiu ao período de cada legislatura ou a cada ano de legislatura é então o senhor está dizendo que tem em torno de 11 anos aproximadamente 11 anos que este projeto de lei volta para aqui cada vez mais um frankenstein cada vez com um gatilho para poder retirar de fato esta paridade na relação em que aqueles que prestam serviço é quem tem na destinação desse recurso o poder de direcionar e agora quer mudar essa compensação do jogo mesmo tendo esse debate na nossa sociedade a respeito dos cartórios alguns dias nós estávamos aqui debatendo sobre o fechamento dos cartórios nos distritos e este fechamento e aqui eu recorro até dizer que nós não temos uma vamos dizer assim um mesmo pensamento mas pensamos numa mesma direção de que esses serviços devam ser prestados e mantidos mas que não se tirem o direito daqueles que prestaram concurso público para poder exercer essa função e dar cabo dessa tarefa porém nós também trazemos a preocupação de quanto este impacto do fechamento de cartórios em distritos em regiões às vezes que se tem 100 quilômetros não é de um distrito com a sede interligados às vezes apenas por estradas vicinais de terra e este debate trazia para nós a importância que se tem de não permitirmos que esta relação dos cartórios seja única e exclusiva tratada pelo poder judiciário e por isso que hoje sendo de autoria do tribunal de justiça o projeto de lei que altera a lei 15.424 de 30 de dezembro de 2004 e aqui bem lembrou o deputado que me precedeu nesta fala doutor Jean não poderia a gente vir com este parecer que novamente explicita a forma como se quer ganhar na tapetada na tapetada porque quando o Arnaldo aqui desculpe vossa excelência a tapetada faz também como uma alusão ao jogo de futebol que é quando tendo as regras estabelecidas o juiz resolve fazer uma interpretação a bel prazer e esta interpretação não é a regra jurídica é por isso que a exegese nos exige a leitura do texto para que a gente não caia na tentação de achar o que não está escrito ou de pensar além do que se escreveu e isto é importante para que a gente possa trazer cada um dos destaques que vem a baila e que neste caso desta segunda intervenção eu quero então renovar o pedido de que este projeto de lei que altera esta lei de 2004 não esteja na via de uma aprovação na constituição e justiça porque não se trata de constitucionalidade trata-se de tapetada naquilo que é a regra do jogo inclusive querendo endesadamente ensimesmadamente estabelecer os atos normativos para que daqui para frente não se tenha que consultar inclusive o poder legislativo que tem a função de legislar e que neste caso não terá nem como fiscalizar porque as ações estabelecidas neste parágrafo 4.4 eu estava mencionando o artigo segundo diz respeito a um percentual que durante o processo de elaboração o processo conjunto que tem tanto no rei civil quanto tem também no recomp o impacto teria então a função de eliminar qualquer um que ano a ano mesmo vindo aqui chorar na comissão para que quatro deputados e aqui vocês percebem se a gente olhasse para a composição desta mesa agora e pensássemos no que que eles querem fazer mudando esta composição e editando atos normativos perceberiam que além de maioria querem agora além de ser juízes eu vou comparar então aqui com aqueles que não aceitam ser questionados os atos normativos a que se refere deputado alec conclua sim presidente este artigo segundo eles são no mínimo no mínimo motivo para que a gente não aprove e que a gente dê cabo da grande tarefa de eu não sei se esse projeto de lei tem melhoria eu até chego a esta conclusão lendo o artigo segundo que é o último aqui do texto para dizer que nós nos empenharemos aqui não encansá-los aos nossos pares aqui mas em oportunizar um aumento do nível de consciência de que votar nesse projeto de lei é uma aberração que pode causar um dano e que tira do poder legislativo esta condição de discussão de elaboração e de aprimoramento do processo legislativo em razão de querer retirar da Assembleia Legislativa a competência de tratar em lei quando querem na verdade editar atos normativos e eu aqui na dúvida não sei se o corrigedor e quero até pedir aos nossos pares pedir aqui aos deputados que me ajudem nesta interpretação se o artigo segundo o presidente do Tribunal de Justiça do Estado e o corrigedor de Justiça poderão editar atos normativos eu estou dizendo aqui que tenho dúvida se simultaneamente ou cada um em seu tempo eu questiono e peço ajuda inclusive aqui a nossa consultoria da casa para compreender o que se quer aqui neste parágrafo segundo do artigo 44 obrigado presidente a presidência vai submeter o requerimento em processo de votação nominal os deputados que aprovam o requerimento de retirada de pauta do projeto de lei 1931 de 2020 votam sim quando chamados os parlamentares que votarem não ao projeto de lei ao requerimento de retirada de pauta do projeto de lei 1931 de 2020 estarão dizendo não ao requerimento de retirada de pauta votação nominal como vota o deputado da leque pimentel sim com todas as letras maiúsculas s e m como vota o deputado doutor jane freire o deputado doutor jane freire vota sim como vota o deputado zela viola vota não senhor presidente como vota o deputado joão magalhães com todas as letras maiúsculas n a o tiu como vota a deputada amanda olá presidente eu voto não essa presidência também vota não o requerimento está rejeitado passa a primeira fase da discussão e votação de parecer sobre proposições sujeito a apreciação do plenário projeto de lei 1931 de 2020 primeiro turno altera a lei 15.424 de 30 de dezembro de 2004 que dispõe sobre a fixação a contagem a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro o recolhimento da taxa de fiscalização judiciária e a compensação dos atos sujeitos a gratuidade estabelecida em lei federal e da outras providências de autoria do tribunal de justiça em reunião anterior foi distribuído a avulso do parecer pela judicidade constitucionalidade legalidade na forma do substitutivo número 1 de minha relatoria está em discussão chega à mesa requerimento de autoria do deputado doutor Jean Freire solicitando a votação nominal do requerimento de adiamento de discussão do projeto de lei 1931 de 2020 para encaminhar a deputada doutor Jean Freire eu gostaria só de pedir assim a compreensão para a gente eu estou eu entendo que a fala às vezes extrapola um pouco mas para a gente não avançar muito porque nós vamos ter os requerimentos faz parte dos requerimentos regimentais de obstrução mas também faz parte a gente seguir o regimento na questão do tempo que nós temos então só só pedir essa compreensão para encaminhar o deputado doutor Jean Freire senhor presidente eu peço desculpas mas é com fique tranquilo senhor presidente pode quando a gente ultrapassar o tempo de minha parte eu vejo que o deputado Lelec também pode pedir para concluir sem problema nenhum colegas deputados aqui presentes colegas deputados público que nos assiste eu acho que eu e deputado Leleco estamos aqui nos esforçando para tentar não se trata aqui senhor presidente eu sei que é regimental todos esses requerimentos e emendas que nós estamos apresentando mas não simplesmente isso eu acho que essa discussão esse encaminhamento deputado Leleco traz algumas situações atona a luz clareia algumas situações aqui para todos nós deputado Leleco deputado Leleco traz muito bem aqui a questão do artigo segundo do projeto prevê a competência conjunta o artigo segundo do projeto prevê a competência conjunta do presidente do Tribunal de Justiça e do Corregedor-Geral de Justiça para editarem normas de regulamentação complementar visando a adequada operacionalização do Recomp MG que distribuição de seus recursos em consonância com suas finalidades interessante né deputado Leleco olha eu vou reler aqui o artigo segundo do projeto prevê a competência conjunta do presidente do Tribunal de Justiça e do Corregedor-Geral de Justiça indagação que vossa excelência faz para editarem normas de regulamentação complementar visando a adequada operacionalização do Recomp e distribuição de seus recursos em consonância com suas finalidades está aqui deputado sim os recursos por acaso não estão cumprindo a sua finalidade se aqui fala e vossa excelência lembra muito bem e aí deputado Arnaldo eu lembrava pela manhã e vou relembrar aqui deputado Arnaldo por esse mesmo motivo vossa excelência e muito bem feito pediu que queria compreender a questão do do projeto que estava aqui para ser votado do reajuste dos defensores e defensoras públicas desse estado e assim foi feito eu vou fazer a mesma alegação e que e repito vossa excelência trouxe naquele momento à luz um entendimento e questionou e discutiu conosco qual o valor da Assembleia quando o Tribunal de Justiça coloca no artigo segundo prevê a competência conjunta do presidente do Tribunal de Justiça e do Corregedor-Geral de Justiça para editarem normas de regulamento complementar visando a adequada operacionalização do Recomp e distribuição dos seus recursos em consonância com suas finalidades o que nós queremos aqui é que os recursos sigam as suas finalidades nós não estamos pedindo nada diferente disso nós queremos que o recurso siga a sua finalidade é isso que esse deputado que vos fala que o deputado Leleco também aqui trouxe essas questões o que nós estamos querendo é nada mais do que isso isso é importante que fica muito bem frisado que foram votados os projetos aqui com essa mesma ideia deputado como se a Assembleia Legislativa não tivesse valor nós não podemos a partir disso estar livre não precisa mais nos questionar sobre esse fato nós fomos votados todos nós deputados e a deputada fomos votados por esse estado afora e seguindo a mesma analogia dos outros PLs votados aqui eu acho que não cabe isso aqui o presidente do Tribunal de Justiça e o Corregedor-Geral poderão editar atos normativos conjuntos complementares para o bom fiel cumprimento dessa lei ou seja não vai precisar mais deputado questionar essa casa passou como é que é? passa a boiada passa a boiada não precisa mais questionar a essa casa eu fico colegas deputados pensando no que viveu e vive os nossos irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul pensem em vocês quantos perderam tudo tudo muitos perderam a vida muitos ficaram sem qualquer tipo de documento quem lá está nesse momento fazendo mutirões a Defensoria Pública da União a Defensoria Pública do Estado os cartórios fazendo mutirões de onde vem esse recurso? esse recurso vem do Recomp e será que um dia primeiro que nós já precisamos nesse momento nas nossas comunidades falo aqui em nome do Vale do Jequichon e do Mucuri quantos não têm essa condição de pagar esses documentos eu quero aqui me dirigir aos registradores civis desse Estado primeiro parabéns a vocês que fazem esse trabalho tão bem feito parabéns a vocês graças a vocês a esse trabalho e graças a gestão bem feita desse recurso é que conseguem adentrar comunidades longínquas deputados que vossa excelência conhece é que consegue chegar nos rincões desse Estado para fazer um trabalho tão bem feito para deixar registrado que uma criança existe que tem nome sobrenome pai e mãe onde nasceu qual a cor da sua pele tudo graças a vocês e eu pude presenciar casamentos comunitários deputado graças a vocês com pessoas de baixa renda pude presenciar uma ação conjunta dos cartórios juntamente com os registradores juntamente com a defensoria pública desse Estado graças a vocês então parabéns a vocês esse é o primeiro recado que eu mando para vocês o segundo recado se minha voz chegar a cada registrador civil desse Estado eu quero dizer para vocês direcione o olhar de vocês para essa casa cada registrador civil dos municípios dos distritos direcione o olhar de vocês para essa casa a cada dia eu inclusive deputado quero propor que nós possamos fazer um mutirão também aqui dos PLs que tratam sobre esse assunto e resolver esse assunto como daria um ano dois anos não deu certo gente muda mas veja bem está sendo proposto agora a mudança de algo que nem foi efetuada ainda que essa casa votou há poucos dias meu Deus onde nós estamos votou há poucos dias foco o que nós votamos aqui e se eu não me engano dois ou três deputados só votaram contra não me lembro o número aqui mas o que nós votamos aqui já é motivo é alvo de uma ação direta de inconstitucionalidade que não temos nem a resposta ainda paro por aqui senhor presidente voto do mesmo ponto depois para encaminhar deputado Leleco Pimentel esta oportunidade nos nos provoca a voltar ao texto sempre porque ele é o objeto aqui para esta conscientização do que nós estamos tratando na comissão de constituição e justiça eu mencionei na fala passada a primeira tratei da alusão a mudança de regra no meio do jogo na segunda da interpretação da interpretação tive aqui inclusive a consultoria me dizendo que a interpretação para o parágrafo segundo artigo 44 é que o ato normativo que propõe esta lei seria editado pelos dois uma assinatura conjunta simultânea e a ausência de um impede ou impediria nós queremos impedir que isso aconteça que estes atos normativos fossem editados e a bel prazer porque é assim eu comparei inclusive ao fim a uma associação comunitária porque a organização e a prestação de contas para quem nos recebe aqui a palavra é para se comparar didaticamente como é que esta relação com recurso e decisão coletiva deve ser feita ainda mais no preceito do estado de direito neste estado que hoje na sua relação entre os poderes a todo tempo é estado a desequilibrar-se eu não vou voltar a teoria do equilíbrio dos poderes mas eu queria dizer do jogo da tapetada para desequilibrar a regra democrática que vale para todos os poderes aqui na casa se a gente tivesse o presidente Tadeu que deve seguir a regra de como cada deputado ou dos serviços que a assembleia disponibiliza inclusive com seu quadro de pessoal permanente se ele resolvesse por si editar alguns atos que ferissem a lei haveria ele de ter a submissão desta prestação de contas a um conselho e portanto nesse equilíbrio de regra não poderia descumprir a lei o que nós temos nesse debate do cartório a todo tempo é uma tentativa de não ter mais que submeter-se ao legislador para poder distribuir descompensar e legislar aqui então eu me referi no terceiro ponto na última fala quando da questão do fechamento de cartórios nos distritos e comunidades para os leigos a gente só sabe de cartório quando tem que levar o menino lá para para registrar ou quando morre ou quando casa porque cartório parece algo na vida das pessoas tão estranho porque é como se a lei natural da vida de nascer de morrer fosse obrigada de fato a ser estabelecida e o estado ele paga por cada anotação dessa que acontece é claro que eu não estou falando para leigos mas é bom de vez em quando fingir de bobo então quando a gente está aqui chamando atenção para o artigo 34 eu falei dos 8% porque ele fala que será retido o percentual de 8% calculado sobre os valores recolhidos na forma do artigo 32 para custear as despesas vinculadas aos trabalhos a cargo do conselho gestor previsto no artigo 33 dessa lei parágrafo 1º os recursos arrecadados nos termos do parágrafo único do artigo 31 desta lei após deduzido o percentual previsto no caput desse artigo atenderão a seguinte ordem de prioridade para a gente entender esta questão do que é natural e o que o estado faz na sua burocracia para te cobrar e para pagar e para remunerar sobre esse serviço 1 compensação aos registradores civis das pessoas naturais pelos atos gratuitos praticados em decorrência da lei aqui eu quero chamar atenção que a complementação da receita bruta mínima mensal aqui se referia ao deputado doutor Jean das serventias deficitárias até se atingir a renda de 485 o fengues por serventia fazendo um cálculo aqui a nossa querida também advogada e que a gente recorre a todo tempo poliana ela fez o cálculo aqui fica mais ou menos 2.529 reais o que equivale né em 485 o fengues lá no terceiro a compensação aos registradores de imóveis pelos atos gratuitos praticados em decorrência da aplicação da lei e aqui é importante lembrar da lei 14.313 que é uma lei de 2002 tendo como limite máximo o valor constante na tabela de emolumentos correspondentes desde que não existam recursos para esse fim no fundo a que se refere a lei 23.229 de 28 de dezembro de 2018 aqui é uma vacância um intervalo da lei de 2002 com a lei de 2018 o custeio de despesas relativas ao funcionamento de serventias vagas eu estou traçando aqui o paralelo na leitura para entender por que do fechamento de cartórios e o que tem a ver com aquilo que estão estabelecendo aqui com a arrecadação mínima lembrando que as 485 fengues que estão descritas no parágrafo primeiro inciso segundo equivale a quase 2 mil é 2.529 quase 2.530 reais e aqui no inciso quarto o custeio de despesas relativas ao funcionamento dessas serventias vai tratar para que se tenha sido designado interino na forma do parágrafo segundo do artigo 39 da lei 8.935 de 18 de novembro de 1994 retroagir as duas legislações que eu havia citado de 2002 e 2018 voltando a lei 8.935 de 94 vão vendo aqui que Frank Stein é tratar deste projeto de lei aqui na Assembleia e diz que os limites e requisitos definidos em ato deliberativo do conselho gestor e não como quer aqui nesta propositura que seja atos normativos editados pelo pelo juiz perdão que não pelos deixa eu ler aqui para ficar mais claro eu me referia ao artigo segundo do parágrafo 44 que trata de ato normativo podendo ser editado pelo presidente do tribunal de justiça do estado e o corregedor geral eu volto aqui então na questão do parágrafo segundo que vai trazer agora a questão dos óbitos quando eu disse que a relação natural de nascer e de morrer está sendo tratada para que a gente compreenda didaticamente do que que nós estamos aqui tratando da mudança da regra de jogo o parágrafo segundo diz que os registros de nascimentos e de óbito serão compensados no valor de 50 ofengues por ato você pode me ajudar Poliana 50 ofengues corresponde a quanto faz aí o cálculo que aí eu volto a falar aqui ao final eu estava no valor de 2.529 da 2.529.6 não é isso? 50 ofengues por ato estamos dizendo no parágrafo terceiro os demais atos não incluídos no artigo 62 deste artigo havendo recursos serão compensados em valores e segundo critério definidos pelo conselho gestor tendo como limite máximo o valor constante na tabela de emolumentos correspondentes para muitos aí que mexem com o cartório taxas e emolumentos são distintas nós estamos tratando de emolumentos correspondentes o parágrafo quarto fala que a complementação da receita bruta mínima mensal prevista no inciso segundo do primeiro deste artigo não se aplicam para concluir ainda nessa intervenção considera-se lá no artigo 36 deficitária a serventia cuja receita bruta não ultrapassar o limite expresso no artigo 34 no inciso 2 dessa lei que é de 5.27 aqui que o malabarismo todo em relação a arrecadação está sendo colocada para justificar o fechamento dessas unidades e claro que aqui nós temos o jogo entre aqueles concursados e aqueles que estão cuidando enquanto os concursados não chegam este é o debate que a gente trouxe nesse terceiro ponto eu devolvo a palavra é claro ao presidente que já me requisitou terminar a intervenção a presidência vai colocar em votação o requerimento que solicita a votação nominal do requerimento de adiamento e discussão do projeto de lei 1931-2020 de autoria do deputado doutor Jean Freire o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado a presidência informa que chega à mesa requerimento assinado pelo deputado doutor Jean Freire solicitando que seja adiada a discussão sobre o projeto de lei número 1931-2020 nos termos do artigo 247 do regimento interno para encaminhar o deputado doutor Jean Freire na verdade senhor presidente eu poderia até fazer um outro requerimento que a discussão existisse porque na verdade eu vou tentar pegar a formação e o significado da discussão mesmo quando a gente discute algo nós queremos ouvir o contraditório e se talvez nós tivéssemos pelo menos aqui veja bem está eu e o deputado Leleco defendendo uma tese e nós queríamos ouvir sobre o oposto talvez nós estamos errados deputado não é para alguns sim sim então a gente poderia aqui ouvir o oposto eu peço esse requerimento adiamento da discussão mas que ela ocorra mesmo de verdade não é olha gente nós estamos aqui com o PL na mão nós estamos está aí também não é deputado com justificativa e nós estamos aqui pegando ponto por ponto o deputado eu não sei se vossa excelência é óbvio que já notou quanto mais a gente olha o PL às vezes a gente pensava que era um probleminha a gente vai percebendo nos pormenores aqui problemões vossa excelência colocou muito bem aí o receio que a gente fica do fechamento de cartórios no interior nas que as regiões que mais precisam artigo 36 está aqui considera-se deficitar a serventia cuja receita bruta não ultrapassar o limite expresso no artigo 34 aí a gente vai lá deputado preste atenção isso é uma possibilidade inclusive de deixar aí interrogações se pode fechar ou não excelência deve estar fazendo as continhas aí dos ofens aí vai anotando aí para fazer jus está escrito aqui para fazer jus a complementação da receita bruta mínima prevista no artigo 34 parágrafo primeiro inciso segundo desta lei a serventia deverá comprovar a prática de um número mínimo de atos praticados mensalmente em aferição semestral conforme for definido pelo conselho gestor olha o poder desse conselho olha o poder desse conselho deputado que vai gerir a vida dos outros o recurso dos outros os outros tiga-se de passagem que estão fazendo um trabalho maravilhoso para os outros e o conselho gestor que vai definir com essa excelência lembrou aqui qual seria essa renda mínima 485 fens cada um deputado está no valor de 5.7 deixa eu fazer uma continha rápida aqui 2.529,6 reais nesses cartórios que muitas vezes nós entendemos eu não gosto nem de chamar deficitários não eu não acho uma palavra boa de chamar esse cartório deficitário é uma palavra negativista para um órgão que faz um trabalho estou aqui agora chamando a atenção isso essas coisas das palavras muito importantes eles não são deficitários porque fazer algo de grande valor para quem mais precisa não tem como ser deficitário não tem como ser eles recebem menos do que outros cartórios que estão nos grandes centros nas grandes cidades e eles devem receber por isso a mais isso deputado se você olhar um valor que inclusive esse projeto se não me engano está querendo diminuir o valor no limite de 4 mil para pagar quem trabalha ali para pagar luz internet aluguel isso é um absurdo isso é um absurdo gente olha o que nós estamos discutindo aqui eu quero reforçar mais uma vez os colegas deputados eu na minha fala anterior para ser correto e fiel e leal ao tempo eu estava falando da ação direta de inconstitucionalidade que está em andamento deputado e que não ainda foi julgada que não ainda temos um parecer e eu estava dizendo complementando aquela fala estão querendo mudar algo que está nesse momento sob julgamento e com certeza se nós fizermos isso aqui vai ser mais uma ação direta de inconstitucionalidade tenho certeza absoluta que vai ser mais uma ação direta porque andando por esse estado dialogando com os registradores civis deu para perceber que eles estão cada dia mais atentos organizados e procurando todos os seus direitos e uma coisa importante eu falava do Rio Grande do Sul deputado é a gente entender os outros estados da federação não que nós somos obrigados a funcionar de maneira igual quantos estados da federação essa mudança foi feita quantos se por acaso foi feito em algum em um está dando certo ou o final da história não está sendo fechamento de cartórios é muito interessante deputado porque quando fala isso aqui a gente vê muitas vezes encher essa casa às vezes vários parlamentares que alguém liga olha vai aí defender o nosso cartório vai aí ver isso é interessante que eu pergunto inclusive cadê cadê é importante vocês tenham esse olhar tá era o meu segundo pedido aos registradores de serviços de ter um olhar pra essa casa de estarem presentes a essa casa sempre dialogando porque eu tenho notado a organização que a cada dia mais vocês estão e mesmo assim nós ainda temos esses PLs que nascem ou se estavam adormecidos brotam de repente pra ser discutido aqui deputado esse PL se eu não me engano é de 2020 sim você celeste chamou atenção pra questão da saúde eu tenho um PL da minha autoria de 2015 parado aqui sabe o que que ele diz ele diz sobre criarmos uma fila comum do SUS só quem anda por esse estado vê no dia a dia pacientes ficando esperando cinco dez vinte cinquenta cem dias pra ser transferido há poucos dias atrás aconteceu um fato muito interessante de uma paciente com obesidade bórbida que os companheiros colegas médicos estavam tentando a transferência de Almenara a transferência não aparecia de jeito nenhum não tinha vaga não conseguiam dar andamento ao tratamento foi dizer que era particular a vaga apareceu nós temos um projeto aqui criando uma fila única do SUS a gente entendeu porque de um paciente estar numa cidade na outra mais perto do grande centro às vezes consegue um olhar diferenciado e esse projeto que estava desde 2020 que de lá pra cá foram votados várias situações aliás veja bem veja bem nós votamos em um PL que não tinha nada a ver com casos nós votamos a mudança do recomp que esse aqui tem a ver poderiam ter feito isso nesse projeto lá atrás e desse tempo pra discutir né mas não preferiam votar em outro no que a gente conhece aí como jabuti que está sofrendo uma ação direta de inconstitucionalidade a votar nesse projeto a discutir esse projeto nós poderíamos estar desde o ano passado discutindo esse projeto exaurindo toda quanto é dúvida pra dialogar sobre esse projeto e votássemos vota a favor quem quer contra quem quer com a sua consciência sabendo o que é aquilo não simplesmente por ser do bloco A, B ou C por fazer parte de um governo ou não não apitou ok vou parar senhor presidente presidente para encaminhar deputado Alec Pimentel nossa reflexão interrompida na última fala merece ser retomada e a cada momento em que a gente puder aqui trazendo esclarecimento para quem nos acompanha na TV Assembleia é importante o que nós estamos debatendo nós somos ponto a ponto fazendo aqui figuras de linguagem comparação mas aqui a gente precisa ir ao cerne das questões apresentadas fato é que o tribunal de justiça enviou esse projeto de lei para casa em 2020 doutor Jean e esse projeto de lei ele foi engavetado e agora nasce de novo na legislatura que elegeu os deputados de 2022 nas eleições portanto esse projeto de lei ser a consciência dos deputados compreender a natureza do que estamos tratando e tivermos aqui este entendimento coletivo do pedido de retirada do projeto de lei ele nos dá a possibilidade de entender melhor o que está sendo tratado vamos lá primeiro nós estamos tratando de uma série de mudanças uma delas é porque o tribunal de justiça não reconhece o sindicato dos cartórios civis dizendo aquele tribunal que não se trata de uma entidade vamos dizer assim de natureza pública mas de natureza privada e que portanto não é legítima justificando que que era a retirada do rei civil da composição do conselho porque este conselho não poderia legalmente representar representou a vida toda estes cartórios naquele conselho gestor esta é uma natureza aqui tem uma outra questão colocada que é o aumento de 5 para 8% e eu quero pedir ajuda aqui também para que a gente saiba quanto foi arrecadado no ano passado porque nós estamos dizendo da compensação pelas gratuidades que os mais pobres ao nascer ao morrer ao separar e ao ter a sua vida alterada não porque são presos mas porque são livres claro que há morte natural mas há morte também por violência mas o fato é que na vida e na morte as pessoas mais pobres elas são cobradas do estado inclusive aqui a gente faz essa crítica ácida de como é que o estado é uma ficção e passa a ordenar a vida do cidadão impondo-lhe até custos para nascer e morrer respirar e é assim a vida no estado quando se consegue ver algo que a natureza oferece logo está ali algum capitalista para conseguir obter lucro em cima desse serviço e claro nós estamos tratando de cartório então o que que significa um aumento de 5 para 8% na distribuição desses recursos advindos das gratuidades aplicadas quando a composição e a distribuição já estão estabelecidas inclusive para aqueles cartórios menores que garantem a sua sobrevivência e a sobrevivência desse serviço graças a este rateio então esta é mais uma das questões tratadas aqui nesta neste debate na comissão de construção e justiça verdade é também que o texto enviado pelo tribunal de justiça em 2020 nunca recebeu portanto de 2020 a 2024 nós já estamos no mês de junho há quatro anos e meio um parecer pela constitucionalidade e muito menos foi votado aqui na Assembleia Legislativa porque traz além das contradições traz a falta de reconhecimento histórico traz uma proposta de novo rateio que a gente quer entender a quem beneficiará ninguém aqui é bobo para pensar que um aumento de mais de 3% no valor desse rateio vai beneficiar um grupo em detrimento do fechamento de cartório e em detrimento de outros tantos que prestam esse serviço e também ninguém aqui vai deixar de debater a natureza ditatorial empreendida no artigo segundo do parágrafo 44 que estabelece que atos normativos serão estabelecidos a bel prazer a revelia do legislador para tratar de atos que são de natureza legislativa então eu fiz um resumo aqui para entender quais são os pontos nodais desta relação nós também recorremos a figura do jogo em curso para entender como é que se quer tirar jogadores ou aqueles que influenciam no voto porque no campo democrático o conselho gestor deste ato de distribuição do rateio sofre com a penalidade de retirada de um representante sendo substituído por outros que já tem representação e se você já tem uma representação e você aumenta quando a decisão se dá por votação dos seus pares você altera a regra do jogo com o jogo em andamento porque que nós falamos que o jogo está em andamento porque o que faz o tribunal de justiça ao enviar este projeto de lei para assembleia legislativa é tentar mudar esta composição aumentando o valor para aquelas despesas que custam as despesas incidentes em relação a este conselho gestor a esta administração que não é um valor pouco para nós aqui que estamos debatendo recursos que advém da gratuidade portanto tem o caráter de recursos públicos não seria debatido aqui a natureza de recursos privados não fosse a preocupação deste parlamento com a distribuição com a legalidade com o equilíbrio e com a boa fé que se quer na representação de um conselho e é por esta razão que nós estamos mantendo aqui a argumentação em cima do projeto de lei para que a gente consiga obter didaticamente a compreensão dos que nos ouvem sem contudo achar que nós estamos aqui apenas num processo de obstrução em que nós estamos lidando com quem não ouve nós sabemos do respeito que tem os parlamentares inclusive já mencionei e dei as boas-vindas a parlamentar que chega nesta casa no dia de hoje e já cumprimentei e dizendo que é regra do jogo democrático divergir é regra do jogo democrático não querer a morte do outro porque pensa diferente e o que tem a ver o jogo que não quer ser democrático com o que está sendo debatido é que até quando um parlamentar não concorda com o outro ele não tem que desejar que o outro morra assim como nós não desejamos que se retire do conselho aquele que pensa diferente na distribuição dos dividendos que são relativos a esta este rateio mencionado na lei é preciso comparar o jogo democrático para saber quem de fato quer reduzir a participação do outro de modo a matá-lo asfixiá-lo de modo até numa expressão que não se usa e espero que nenhum parlamentar pense assim em eliminar eliminar o outro porque pensa diferente eliminar o outro porque vota diferente e a composição ela nos remete a uma relação saudável democrática que deve ser estabelecida com o regramento quando você entra para um determinado lugar e que se espera este ambiente tenha respeito a sua opinião mas ao seu voto e aqui vamos direto ao ponto o projeto de lei então ele é no mínimo polêmico para não dizer injusto e aqui é que nós trazemos o elemento para além do jogo democrático que é a injustiça promovida quando a gente faz um rateio e que a gente desrespeita cartórios ou lugares de serviços públicos que trazem a gratuidade estou dizendo aqui para o Célio que está aqui sentado seja no programa Minha Casa Minha Vida seja na regularização fundiária para os mais pobres que trata da gratuidade na primeira intervenção dentro dos cartórios eu vou devolver a palavra que eu já fui advertido pelo presidente Arnaldo eu volto com certeza na argumentação seguinte obrigado presidente a presidência vai submeter a votação o requerimento que solicita o adiamento da discussão sobre o projeto de lei 1931 de 2020 nos termos do artigo 247 do regimento interno a votação será nominal nominal os deputados que desejam aprovar o requerimento vão dizer sim e os deputados que desejam rejeitar o requerimento vão dizer não como vota o deputado Lalec Pimentel presidente eu em uso da palavra sei que está restrito a dizer sim mas quero justificar da importância dos demais deputados acompanharem o nosso voto e assim os peço votem sim como vota o deputado doutor Jean Freire o deputado doutor Jean Freire vota sim como vota o deputado Zela Viola voto não senhor presidente como vota o deputado João Magalhães voto não como vota a deputada Amanda senhor presidente eu voto não e é um enorme prazer em votar em discordância com o PT a presidência também vota não está rejeitado o requerimento eu vou até comer agora não chegou agora é que eu vou falar agora é que eu vou falar deputado o voto é nominal não foi o PT que votou chega a presidência propostas de emenda lembrando que nós estamos em processo de discussão do parecer que já foi feita a distribuição em avulso a presidência vai fazer a leitura das emendas proposta de emenda número 1 ao projeto de lei 1931 senhor presidente Pelotas o senhor vai colocar o parecer em discussão o parecer já está em discussão eu gostaria de discutir o parecer viu não tudo bem eu vou fazer a leitura das emendas porque a discussão envolve também as emendas com a leitura apresentada também me escuta não compreendi todos terão direito de participar efetivamente no tempo regimental da discussão eu quero lhe agradecer muito obrigado senhor presidente com a excelência sempre gentil proposta de emenda número 1 ao projeto de lei 1931 2020 de autoria deputado charles santos desse a seguinte redação artigo 34 parágrafo 1 inciso 1 inciso 1 compensação dos registradores civis pelos atos gratuitos isentos previstos sem lei de maneira integral nos termos da tabela de emolumentos do estado de minas gerais proposta de emenda número 2 ao projeto de lei 1931 2020 também de autoria deputado charles santos desse a seguinte redação artigo 34 parágrafo 1 inciso 2 inciso 2 os valores do excedente arrecadado nos cartórios vagos deverão ser destinados integralmente aos pagamentos de complementação da renda mínima bruta mensal proposta de emenda número 3 de autoria dos deputados doutor Jean Frey e deputado Lucas Lasmar acrescentes ao artigo 37 o seguinte inciso 5 artigo 37 inciso 5 fica vedado o envio de recursos às entidades de classe serviços notariais e de registro proposta de emenda número 4 de autoria do deputado doutor Jean Frey e deputado Lucas Lasmar desse a seguinte redação ao parágrafo 2 do artigo 38 artigo 38 parágrafo 2 a fiscalização da arrecadação da compensação e da aplicação dos recursos que trata esta lei será exercida pela Corregedoria Geral de Justiça e pelo Tribunal de Contas do Estado a presidência suspende a reunião acrescentes onde convier artigo desse a seguinte redação artigo 39 artigo 39 a Corregedoria Geral de Justiça publicará os valores do recomp e da taxa de fiscalização judiciária juntamente com a publicação do artigo 50 desta lei proposta de emenda número 6 de autoriza do deputado doutor Jean Frey e deputado Lucas Lasmar acrescentes onde convier artigo desse a seguinte redação ao parágrafo 2 do artigo 35 artigo 35 parágrafo 2 os valores referidos nesta lei serão recolhidos pelo notário e pelo registrador até o quinto dia útil do mês subsequente ao da prática do ato proposta de emenda número 7 de autoria dos deputados doutor Jean Frey e deputado Lucas Lasmar acrescentes onde convier artigo ficam revogados os incisos 3 do artigo 34 e os incisos 3 e 8 do artigo 37 todos da lei número 15.424 de 30 do 12 de 2004 proposta de emenda número 8 dos deputados doutor Jean Frey e deputado Lucas Lasmar acrescentes onde convier artigo desse é o parágrafo 5 do artigo 2 da lei 15.424 de 30 do 12 de 2004 a seguinte redação parágrafo 5 o interino ou interventor designado para responder pelo serviço notarial e de registro terá retirada limitada a 90,25% o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal devendo excedente ao teto remuneratório ser recolhido ao fundo recomp MG recivil para pagamento de renda mínima do registro civil das pessoas naturais conforme parágrafo 4 deste artigo proposta de emenda número 9 de autoria dos deputados doutor Jean Frey e deputado Lucas Lasmar acrescentes onde convier artigo acrescenta ao artigo 2 da lei 15.424 e 30 do 12 de 2004 os seguintes parágrafo 6 e 7 artigo 2 parágrafo 6 o valor da renda mínima do interino que exerce a titularidade da serventia de registro civil das pessoas naturais não poderá ser inferior a 50% da renda mínima do delegatário parágrafo 7 o valor desta renda mínima poderá ser majorado ou reduzido para manter o equilíbrio financeiro do fundo responsável pelo seu pagamento propósito proposta de emenda número 10 também de autoria dos deputados doutor Jean Frey deputado Lucas Lasmar acrescentes onde convier artigo fica acrescentado ao artigo 17 da lei 15.424 de 2004 o seguinte parágrafo 4 parágrafo 4 ao menos um dos meios de pagamento eletrônico será disponibilizado aos usuários sem nenhum custo adicional desde que tal meio de pagamento não onere o notário ou o registrador proposta de emenda número 11 acrescente onde convier artigo acrescenta ao artigo 26 parágrafo 3 artigo 26 parágrafo 3 o tribunal de justiça de estado de Minas Gerais integrará com o recompe em até 120 dias de publicação desta lei o seu sistema eletrônico de recebimento do relatório circunstanciado que contém a quantidade de atos praticados com os valores dos emolumentos cobrados valor da taxa de fiscalização judiciária e valor depositado ao recompe proposta também do deputado doutor Jean Frey deputado Lucas Lasmar proposta de emenda número 12 também de autoria do deputado doutor Jean Frey deputado Lucas Lasmar acrescente onde convier artigo acrescenta ao artigo 32 o seguinte parágrafo 3 parágrafo 3 a ausência de depósitos valores devidos a compensação prevista no artigo 31 ensejará abertura automática de procedimento administrativo e sujeitará ao infrator a multa de 20% do valor devido acumulada com as seguintes penalidades inciso 1 dois meses sem recolhimento dos valores devidos a compensação e sejará ao infrator a penalidade de repreensão caso seja concretizado dolo inciso 2 três a seis meses sem recolhimento dos valores devidos a compensação e sejará suspensão das atividades de registrador ou natário por até 60 dias inciso 3 acima de seis meses ou qualquer fraude que visse lesar o fundo recompensa a perda da delegação proposta de emenda número 13 acrescente-se onde convier artigo fica criada a renda mínima do registro civil das pessoas naturais com o incremento do excedente ao teto remuneratório destinado exclusivamente ao registro civil das pessoas naturais podendo o valor desta renda mínima ser diferente da complementação da renda mínima das demais especialidades previstas nessa lei tendo em vista essa nova fonte de recurso que faz jus ao valor diferenciado conforme artigo 2º 3º e 6º do provimento 81 de 2018 do CNJ parágrafo único o interino ou interventor designado para responder pelo serviço notarial e de registro terá retirada limitada a 90,25% do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal devendo o excedente ao teto remuneratório ser recolhidos ao fundo recompensa para pagamento de renda mínima do registro civil das pessoas naturais nos termos do provimento 81 barra 2018 do CNJ proposta também de autoria dos deputados doutor Jean Freire e deputado Lucas Lasmar proposta de emenda número 14 acrescentes onde convier artigo acrescenta a lei 15.424 de 30 de dezembro de 2004 o artigo 18A artigo 18A parágrafo 1º no caso da certidão emitida em razão de dados recebidos eletronicamente o oficial que expedir é responsável pelo recolhimento da taxa de fiscalização judiciária bem como dos valores referentes à compensação da gratuidade de que tratam os artigos 31 e 32 dessa lei parágrafo 2º no caso de registros de nascimento ou óbito realizados em unidades interligadas obrigatoriamente serão remetidos os dados para a lavratura dos assentos na serventia de registro civil das pessoas naturais das residências dos genitores ou do falecido parágrafo 3º os notários deverão consultar a central eletrônica própria previamente ao ato de reconhecimento de firma em autorizações para transferência em veículos automotores aplicando-se o disposto no artigo 17 desta lei emenda de autoria dos deputados doutor Jean Frey e deputado Lucas Lasmar proposta de emenda número 15 acrescentes onde convier artigo acrescenta ao artigo 17 da lei 15.424 de 2004 os seguintes parágrafos 1º 2º 3º e 4º artigo 17 parágrafo 1º a despesa com publicação digital bem como acesso a sistemas informatizados previsto em lei ou ato normativo ocorrerá por conta do interessado e deverá ser providenciada pelo serviço notarial ou de registro competente parágrafo 2º do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais poderá disponibilizar a opção para publicação de editais no Diário Judiciário Eletrônico de forma gratuita tendo em vista não se tratar de emolumentos e nem de custos judiciais parágrafo 3º os serviços notariais de registro deverão admitir pagamento dos emolumentos das custas e das despesas por meio eletrônico a critério do usuário inclusive mediante parcelamento parágrafo 4º ao menos um dos meios de pagamento eletrônico será disponibilizado aos usuários sem nenhum custo adicional desde que tal meio de pagamento em hipótese alguma anere o notário ou o registrador proposta de emenda também dos deputados doutor Jean Frey e deputado Lucas Lasmar proposta de emenda número 16 acrescentes onde convier artigo todos os atos praticados no registro civil das pessoas naturais independentemente de serem gratuitos ou pagos serão isentos da taxa de fiscalização judiciária proposta de emenda do deputado doutor Jean Frey e deputado Lucas Lasmar proposta de emenda número 17 acrescentes onde convier artigo acrescenta ao parágrafo 1º e 2º ao artigo 21 da lei 15.424 de 30 de dezembro de 2004 artigo 21 parágrafo 1º para manter o equilíbrio econômico financeiro do contrato existente entre o poder público delegatário para toda nova gratuidade criada a fonte de custeio de ressarcimento dos atos gratuitos o fundo recompra será majorado em 1% parágrafo 2º em virtude das anteriores gratuidades criadas e que não foram apontadas as fontes de custeio causando desequilíbrio econômico financeiro e atuarial da delegação o parágrafo único do artigo 31 desta lei fica alterado passando a alíquota do recompra de 5,66 para 8% para restabelecimento do equilíbrio do contrato entre o poder delegante e o delegatário de autoria do deputado doutor Jean Frey e deputado Lucas Lasmar proposta de emenda número 18 acrescente-se onde convier artigo acrescenta ao parágrafo 3º ao artigo 26 da lei 15.424 de 30 de dezembro de 2004 artigo 26 parágrafo 3º o tribunal de justiça do estado de Minas Gerais fará em até 120 dias a integração do seu sistema eletrônico de recebimento do relatório circunstanciado que contém a quantidade de atos praticados com os valores dos emolumentos cobrados valor da taxa de fiscalização judiciária e valor depositado ao RECOMP com o sistema eletrônico do RECOMP para que haja maior eficiência na prestação e fiscalização dos depósitos efetuados pelos notários e registradores ao fundo de compensação dos atos gratuitos do registro civil das pessoas naturais proposta de emenda dos deputados doutor Jean Frey e deputado Lucas Lasmar proposta de emenda número 19 acrescente-se onde convier artigo acrescenta ao parágrafo 3º o parágrafo 3º ao artigo 32 artigo 32 parágrafo 3º o não depósito dos valores devidos a compensação prevista no artigo 31 ensejará abertura automática de procedimento administrativo e sujeitará ao infrator as seguintes penalidades inciso 1 multa de 20% do valor devido acumulada com outra penalidade que obedecerá ao que segue letra A o não depósito de um mês dos valores devidos a compensação ensejará ao infrator a penalidade de repreensão caso seja caracterizado dolo letra B o não depósito de dois até três meses ensejará a suspensão das atividades de registrador ou notário por até 60 dias letra C o não depósito de mais de três meses ou qualquer fraude que vise lesar o fundo recompra ensejará na perda da delegação proposta de emenda de autorismo do deputado doutor Jean Freire e do deputado Lucas Lasmar proposta de emenda número 20 acrescentes onde convier artigo acrescenta inciso 2 ao artigo 34 da lei número 15.424 de 30 de dezembro de 2004 artigo 34 inciso 2 complementação de receita bruta mínima mensal das serventias deficitárias da seguinte forma letra A serventia dos distritos o valor de até mil ufengues letra B serventia dos municípios não cede de comarcas o valor de até mil e quinhentos ufengues letra C serventia das sedas comarcas o valor de até duas mil ufengues de autoria deputado doutor Jean Freire deputado Lucas Lasmar proposta de emenda número 21 acrescentes onde convier artigo acrescentes parágrafo 3 e parágrafo 4 ao artigo 34 da lei 15.424 de 30 do 2 de 2004 artigo 34 parágrafo 3 a compensação prevista no inciso 1 poderá ser feita com valores diferenciados ou por faixa levando-se em conta os emolumentos líquidos da arrecadação mensal da serventia e se esta possui atribuição notarial anexações ou acumulações com outras especialidades parágrafo 4 para compensação prevista no inciso 1 as serventias que possuem registro civil das pessoas naturais sem qualquer anexação acumulação ou atribuição notarial e emolumentos líquidos mensais inferiores a 5 mil ufengues terão os valores dos ressarcimentos no mínimo 100% superiores àquelas que possuem outras especialidades anexadas acumuladas ou atribuição notarial desde que ultrapasse o valor limite de emolumentos líquidos estipulados neste parágrafo proposta emenda também do deputado doutor Jean Frey e deputado Lucas Lasmar a presidência opina pela rejeição das emendas de 1 a 9 11 a 13 17 a 21 e deixa de receber por falta de pertinência com a matéria de acordo com artigos 173 1 e 2 as emendas 10 14 a 16 10 e 14 a 16 está em discussão ou parecer com as propostas de emendas apresentadas para discutir deputado doutor Jean Freire depois a gente caminha vamos discutir primeiro depois a gente caminha primeiro primeiro presidente as pessoas que me conhecem nessa casa sabe a maneira que eu trato a política deputado João Magalhães eu lhe agradeço por muitos momentos nessa casa vossa senhoria fazer conciliação e lhe agradeço pelos votos que em muitos momentos vossa excelência deu a projetos acho que a maioria absoluta dos meus projetos vossa excelência votou a favor deputado Arnaldo eu lhe agradeço imensamente por ter votado se não na totalidade na maioria dos meus projetos de leis que apresentei nessa casa e eu assim o fiz com os que vossa excelência apresentou e os deputados João também apresentou deputado Zé Laviola está no seu primeiro mandato eu quero lhe agradecer por ter votado na maioria dos meus projetos de leis nessa casa e eu também o fiz com os seus não em troca de favor por ter votado nos meus e lhe agradecer deputado pelo direito ao contraditório e eu quero os ouvintes os telespectadores a vocês que estão aqui presentes não se trata deputado Leleco esse projeto de votar a favor contra PT aliás se tiver algum deputado do PV presente aí a deputada Ana Paula não está presente se puder nos substituir aqui que aí é interessante nós vamos ganhar que aí não é do PT se trata aqui de votar a favor dos que mais precisam e é interessante que vocês estão em casa vendo isso a pessoa votar contra um projeto de lei porque o PT está votando a favor então é assim é interessante vocês vejam isso e saber que na hora do vamos ver quem defende você é o PT então eu já apresentei vários projetos nessa casa por exemplo de enfrentamento à violência contra a mulher agradeço todas as deputadas todas eu acho todas toda a casa mas eu quero destacar as deputadas que votaram a favor nos meus PLs de enfrentamento à violência contra a mulher quero votar presentei vários projetos inclusive tem um em pauta senhor presidente que é da primeira infância criando a política da primeira infância eu peço eu peço aos senhores deputados votem pensando nas crianças não votem pensando em quem criou o projeto de lei votem pensando nas crianças por sinal o governador do estado inclusive fez um decreto fez um decreto que é basicamente a cópia do nosso projeto de lei e o projeto de lei está aqui para ser votado então a política da primeira infância nesse estado no momento está sob um decreto deputado e acho que era o único estado do país que não tinha ainda a política da primeira infância mas um deputado do PT fez ah detalhe interessante me lembrei o projeto é de minha autoria com dois outros projetos anexados a ele deputado um da deputada Ana Paula que nesse momento está se eu não me engano nesse momento ela está em Harvard fazendo um curso sobre a primeira infância outro da deputada Leportela quero mandar um abraço a deputada Leportela que tem um projeto dela na mesma deputada Leportela que está secretária agora que faz todos os trabalhos na assembleia está secretária com um projeto de lei que está anexado ao meu e que inclusive quero agradecer a deputada Leportela que no evento do governo do estado fez questão absoluta isso que é fazer política eu penso muito diferente da deputada Leportela mas ela fez questão absoluta de dizer que três parlamentares na assembleia estavam com esse projeto eu Ana Paula e ela é assim deputada que a gente faz política política é uma arte política é um dom que vem de Deus para quem quer fazer o bem em comum eu acredito nisso e é pensando nessa arte nesse dom que eu quero mais uma vez me dirigir primeiro aos registradores civis desse estado vocês estão acompanhando devem estar de casa agora acompanhando e estão acompanhando com certeza eu vou ler aqui o que eu estou recebendo no meu celular excelente senhor deputado o PL 1931 2020 teve andamento e está pautado para hoje o referido PL inexplicavelmente busca transferir para o Tribunal de Justiça em Gerais a gestão de um fundo cuja criação foi determinada pela lei federal 10.169 de 2000 a criação de um fundo que veio de uma lei federal registradores civis não precisa eu dizer que vocês tem a faca e o queijo na mão se não der certo aqui para a sustentabilidade do registro civil não se pode conceber da intervenção de um ente público na gestão do referido fundo que repita-se e é do registro civil e por ele deve ser gerido como vem sendo desde a publicação da lei 15.424 de 2004 ou seja há mais de 20 anos estou recebendo aqui na redação do PL seria criado um conselho gestor no qual o registro civil teria apenas um membro sendo colocadas outras especialidades que nada tem a opinar sobre um fundo que é do registro civil o PL ainda limita os valores que os registradores tem direito a receber ou seja a classe mais empobrecida dos serviços ficará com valores ainda mais restritos a classe mais empobrecida dos serviços ficará com valores ainda mais restritos mas porque o PT vota a favor eu voto contra é por isso excelentíssimos senhores deputados e deputadas que todos os registradores civis de Minas Gerais mais de 1.200 registradores vem pedir esclarecimento a vossa excelência que não aprove o referido PL respeitosamente por isso registradores civis desse estado quando qualquer um de nós deputados chegarem em sua cidade vamos fazer reuniões vá lá participe pergunte em público ô deputado quando estava votando o PL 1931 como votou vossa excelência como foi que votou vossa excelência eu fico imaginando e quero me dirigir aqui a todos os servidores dessa casa que fazem tão bem o papel de registrar e de passar a nossa indignação aqui pela TV Assembleia o que de errado nós estamos pedindo nós não tivemos nem o direito ao contraditório porque não existiu o direito contraditório aqui nessa reunião ninguém nos falou o contrário o único contrário que eu ouvi aqui é que é um prazer votar contra porque o PT está votando a favor foi o contraditório que eu ouvi aqui gente eu mais uma vez usei a expressão e vou tornar a usar pelo amor de Deus o que nós estamos pedindo vamos pelo amor de Deus não se trata de ideologia política o que nós estamos pedindo aqui é pensar se é correto se é errado se é constitucional ou é inconstitucional o que nós estamos pedindo aqui é isso nada mais do que isso nós estamos pedindo aqui dê um tempo nós temos audiência pública e eu quero aqui chamar e aproveitar esse momento cada registrador civil desse estado compareça na audiência pública mande representante senhor presidente nós apresentamos vários várias emendas como disse o deputado Lelec lá no início no intuito de diminuir os danos eu vou ser regimentalmente correto presidente para discutir deputado Lelec Pimentel eu gostaria também de esclarecer as pessoas que PL não é partido liberal é projeto de lei a gente está aqui debatendo um OPL agora os que confundiram PL projeto de lei com partido liberal eu queria alertar nossa recém-chegada e também importante deputada que o PL votou com o PT pelo salário dos servidores na semana passada votamos juntos e se tem uma coisa que nos coloca muito próximos é que nós não negamos política para fazer política e portanto quem votou aqui e o presidente Arnaldo solicitou nominal foi Leleco Pimentel Pimentel sobrenome tem nada a ver com governador e doutor Jean o partido dos trabalhadores nos deu a condição de estarmos aqui ou alguém aqui veio para esta casa sem partido nós também não negamos política para fazer política e ao partido um instrumento numa democracia que leva os eleitos a compor e a ocupar o espaço onde a votação lhes permitiu portanto eu achei até interessante a senhora excelentíssima deputada chamar a atenção para isto porque eu tenho certeza que quando debatia democracia e jogo democrático a senhora se identificou isso é muito importante para todos nós continuaremos na LIDE com respeito ao diferente sem querer que quem pensa diferente seja eliminado do jogo quem quer assim é o tribunal de justiça quer eliminar do jogo o rei civil por que porque quando o jogo não é democrático procura-se aqueles que defendem legitimamente porque toda a defesa é legítima no entanto nós temos lado nessa história e os que tem lado estão tratando aqui nesse projeto de lei de defender a gratuidade dos serviços que o Estado brasileiro nessa excrescência de não ter condições de enfrentar o grande debate e tornar todos os cartórios como servidores públicos tivesse a coragem o legislador de transformar tudo em serviço público estaríamos nós aqui a fazer justiça com cada serventuário porque seriam servidores públicos que prestam serviço público mas não é assim e a excrescência na história permanece como que um poder que define as regras do jogo mas as pessoas não têm as garantias agora claro nós temos concursados e este concurso e este concurso dá aos servidores as servidoras a garantia de que na legislação e aqui estatutariamente não é regime que é diferente dos servidores públicos lhes garante a permanência e o serviço a gratuidade desse serviço no entanto ela precisa ser uma disputa uma peleja que nos coloca aqui a defender aos que não têm você sabe que não tem nem direito de morrer é disso que nós estamos falando porque morre e fica devendo não fosse a gratuidade do serviço o morto coitadinho não sei se para o céu ou para o inferno sairia devendo essa conta e é esta razão da gente estar aqui dizendo do Estado como aquele regulador entre o que é natural e o que é artificial eu quero remontar a história do Estado sempre conto isso quando Napoleão resolveu ocupar as terras da Península Ibérica que mais de mil e trezentas invasões aconteceram permanecendo ali apenas a língua e olha que nós estamos falando essa língua aqui é o português mas cerca de vinte mil portugueses que ao invés de enfrentarem a luta resolveram entrar nas suas caravelas e trouxeram até busto roubaram tudo eles conseguiram saquear a própria coroa e vieram aportar no Rio de Janeiro mais de vinte mil e aí teve que criar uma burocracia e é chamado o Estado brasileiro para dar serviço para uma horda de gente que nada fazia para manter os privilégios esse é o Estado brasileiro criado para manter os privilégios da aristocracia portuguesa que nem cara Napoleão teve coragem entre as ordenações filipinas e o que a gente vive no Estado jurídico porque são coisas distintas o mundo ibérico e o mundo anglo-saxão tem naturezas distintas de ver a lei e de tratar o ordenamento jurídico e o que sobrou para nós foi esta cultura onde se transforma o que é direito em mercadoria e negócio por isso nascer por isso morrer significa ter ver ao Estado porque sem pagar 5,60 ou 2.529 para o Estado não se mantém o privilégio daqueles que sobrevivem do Estado e aqui tem uma distinção porque nós defendemos que o Estado brasileiro não deveria ter o limite de 52% como é o debate que estamos tendo aqui no Estado para poder ter um problema de contratação porque os países que evoluíram já tem na vida pública ou o Estado tem como trabalhadores um percentual muito maior chegando a 70 80% eu quero comparar rapidamente a social democracia do Estado norueguês para dizer que as riquezas do Estado estão à disposição para que nenhum cidadão passe fome para que nenhum cidadão morra indigente ou em situação de rua e é por esta razão que a nossa defesa aqui nesta comissão se dá para que a gratuidade seja mantida e ampliada no serviço público desta excrescência chamada cartório mas enquanto ela existir que ela faça uma distribuição equitativa e justa dos recursos que são arrecadados e afinal não são de pertencimento de um deputado lobista que vem fazer a mudança da regra do jogo num projeto de lei na Assembleia Legislativa e que de repente vira também a defesa de dois blocos governistas da casa e aqui vocês viram que não se trata de PLPT mas de quem é governo e de quem não é governo deveria o executivo estar de joelhos para o tribunal de justiça coordenando deputados para defender essa excrescência de eliminar aqueles que prestam serviço para poder ter uma maioria de votos para retirar o direito e distribuir o recurso num rateio injustamente eu diria que não e é claro que todos notaram que o início do nosso debate não tinha tanta eloquência ou valor da defesa como vem nessa minha fala ao lado aqui do doutor Jean sem que eu dirija uma palavra de desrespeito a qualquer parlamentar porque o meu voto é do tamanho do voto de quem tem oito, seis, três, quatro ou até da deputada que pela primeira sessão e na primeira vez tem oportunidade de voltar com a sua consciência eu vi a deputada que era ser defenestrada nos seus direitos na semana passada quando ela discordando do posicionamento do governo resolveu enfrentar aqueles que a fariam exposição eu disse que não tinha dó repito porque cada parlamentar aqui tem o dever de saber onde põe o dedo e com quem anda e isto a gente espera de qualquer parlamentar que não haja como bando como aquela cultura de massa raivosa que vocifera que espanta que quer o extermínio mas que quer contribuir para que a vida das pessoas sobretudo dos mais pobres que dependem do Estado e aqui nós convergimos de novo porque nós estamos aqui a defender o Estado como regulador o Estado como distribuidor por isso nós defendemos que o Estado não esteja nesta disposição aqui lembrando dos poderes e o Estado é distinto dos poderes que os poderes não estejam de joelhos um para os outros mas que conservem este equilíbrio para que as relações sejam mantidas e que a gente não tenha a sobreposição por força ditatorial para que o outro diferente morra eu defendo que a gente possa lutar para que os cartórios se tornem cada vez mais públicos e que corrijam esta injustiça social dos mais pobres não terem acesso e não terem direito sequer de nascer ou de morrer obrigado presidente para encaminhar deputada Amanda senhor presidente hoje quando vejo que a esquerda discorda de mim vejo que estou fazendo o trabalho certo e os excelentíssimos deputados antes mesmo que eu chegasse à assembleia começaram a distorcer as minhas falas e colocar fora de contexto quando cheguei aqui fizeram provocações do discurso e eu disse que é um prazer votar em discordância com o PT e eu reitero sim é um prazer votar em discordância com o PT mas não significa que em todas as pautas nós votaremos de maneira divergente exemplo defesa da mulher defesa dos animais no entanto quando eu discordo desse partido de um ex-condenado que hoje está na presidência da república de um ex-governador que deixou um rombo de 28 bilhões aqui no estado de Minas Gerais governador Zema reconstruiu esse estado governador Zema levou os mineiros adiante e agora nós temos novamente esse mesmo partido que deixou um rombo aqui de 28 bilhões atrapalhando a vida dos mineiros porque se opondo a um governador que tanto faz por Minas Gerais então assim é uma honra é um prazer votar em discordância com o PT eu reitero não significa que em todas as pautas votaremos de maneira divergente mas no geral é isso mesmo está em votação o requerimento o presidente pela ordem tem como encaminhar não esse aqui não é o requerimento é o requerimento para encaminhar perdão perdão retificando nós estamos na discussão encerramos esse momento e agora encerra essa discussão e a presidência informa o recebimento do ofício de requerimento assinado pelo deputado doutor Jean Freire solicitando a votação nominal do requerimento que solicita o adiamento de votação do projeto de lei 1931 de 2020 para encaminhar deputado doutor Jean Freire é porque eu estava aqui senhor presidente eu estava me lembrando aqui da em que governo nós estamos qual é a dívida do estado hoje foi falado em 28 milhões e hoje é de quanto 170 uma continha fácil de fazer mas vamos lá vamos voltar ao projeto vamos voltar ao projeto de lei e nós vamos ficar aqui quanto tempo sabemos que somos minoria deputado tem problema não nós somos minoria uma minoria guerrida uma minoria que está de uma certa maneira independente do resultado aqui deputado da eleição não sou eu não é você não é o partido dos trabalhadores não é o bloco democracia e luta que sai derrotado de uma certa maneira nós temos certeza absoluta que se nós tivéssemos chegado aqui simplesmente e votasse contra que é o que nós vamos fazer tenho certeza se nós simplesmente tivéssemos feito isso ninguém vocês que estão aí assistindo talvez alguns servidores dessa casa que o pessoal da comunicação que está filmando fotografando servidores muitos servidores já conhecem o projeto mas somente você que está em casa não ia saber desse absurdo então de uma certa maneira essa nossa obstrução legítima que fazemos serve para nós denunciar isso que está sendo pautado aqui ninguém ia saber sabe Leleco você lembrou aí a deputada Chiara somos de posições opostas mas que você lembrou muito bem e que nós do partido dos trabalhadores do bloco democracia e luta defendemos a semana passada sabe por que é bom que cada deputado saiba que vários governos o deputado a deputada é muito bom enquanto está ali sim senhor ok vota a favor na hora que resolve se rebelar na hora que resolve ver e não estou dizendo aqui se votou a favor de um projeto de governo votou certo ou errado não é isso mas na hora que vira e fala assim não isso aqui eu não concordo isso aqui não dá aí esse deputado é colocado de lado e quero que fique bem claro fique bem claro qualquer deputado qualquer deputada seja do PL seja do PT do do PSDB do novo o novo não tem nenhum deputado aqui não é deputado acabou acabou é o Laviola o Laviola olhou na hora é porque os três que tinham grandes colegas deputados aqui viu Laviola mas seja você deputado Laviola seja qualquer um de vocês nós vamos estar aqui fazendo essa defesa quando a gente sentir que você foi no seu direito da discordância você foi de uma certa maneira ferido porque você tem que pensar igual olha deputado eu estou no nosso terceiro mandato eu votei não foi um dois projetos que veio do meu governo na época para cá não votei contra votei contra projetos que às vezes a minha base não é por aí que eu acho que a política é feita eu não tenho que votar a favor porque é o meu governo não não é para isso que eu fui eleito não então eu fico feliz de qualquer maneira eu saio feliz porque eu estava pensando que era 100% dos projetos do PT ia ser contra então já saio feliz que em algum ou outro nós vamos ter oportunidade aí né deputado o povo vai ter oportunidade porque saibam que os projetos que esse parlamentar aqui não sou dono da verdade né já tive projeto muito enriquecido pelos deputados que aqui estão né melhorados já tive situação que eles colocaram emenda retiraram algumas coisas enriqueceram o nosso projeto eu agradeço a vocês por isso mas eu quero aqui seu presidente ler uma mensagem aqui olha que interessante deputado Leleco agência Minas Gerais agência Minas Gerais se eu me engano é do governador do estado não é do governo não é olha que interessante Minas reduz subregistro de nascimento para o menor índice da história olha que legal vou repetir do governo né ou seja da base de vossas excelências Minas reduz subregistro de nascimento para o menor índice de história da história programa do governo de Minas que facilita a emissão de certidões de nascimento já beneficiou mais de 410 mil mineiros e ajuda o índice de estado a ficar abaixo da média brasileira o programa unidades interligadas de registro civil o IS contribui para essa conquista histórica graças a quem principalmente aos registradores civis parabéns parabéns a vocês na agência do governo do estado né isso é interessante porque eu gostaria inclusive de ouvir do executivo aqui seria interessante o executivo na audiência pública dizer para todos nós aqui o que que acha disso não é interessante o executivo dizer não era interessante a gente pensar assim colegas deputados nós somos membros desta casa não é interessante colegas deputados a gente pensar assim que tá bom vai passar esse conselho passou o conselho não era interessante ter membros dessa casa nesse conselho olha a importância que se dá essa casa não era interessante não era interessante ter membros do poder executivo nesse conselho só questionamentos que eu faço nós estamos aqui tentando enriquecer né não era interessante ter membros do tribunal de contas nesse conselho e aí eu perguntaria aos registradores civis vocês são contra que no conselho tenha membros do tribunal de contas ou seja gente pelo amor de Deus não se trata de partido político e eu posso estar errado eu tô pedindo só o seguinte me convençam me convença que eu estou errado fala deputado você está errado o que tá dizendo aí que só tem um do registro civil não é verdade escreveu mas nós erramos vamos ver isso aí mas tá escrito tá aqui eu não tô inventando isso olha deputado é o que nós escrevemos aí nós erramos não é a maioria não é do tribunal de justiça da corrigidoria não tá errado mas não é isso poderiam dizer assim olha deputado aquilo que nós votamos a final do ano passado nós erramos e queria mudar agora e eu fico me perguntando inclusive deputado porque uma mudança feita no final do ano e se os PLs fossem discutidos realmente né e discussão envolve eu sou contra falo e alguém que a favor fala isso é discussão na verdade não tá tendo discussão né vamos falar a verdade então nós dois aqui defendendo uma tese e não tá tendo a posição a essa tese então não tá tendo eu queria pelo menos isso queria que alguém chegasse aqui e falasse não Gênes você entendeu errado aí talvez quantas vezes eu entrei deputado para o plenário para uma comissão entendendo um projeto de um jeito e nós suspendemos reunião olhamos não é isso aqui é assim vamos fazer isso vamos fazer aquilo a gente tem direito também deputado da por ser do PT a gente tem direito também eu gostaria viu João sempre olha João eu já te defendi muitas vezes viu João eu aceito não tem problema não mas você vê a gente brinca deputado mas até isso com muita sinceridade viu deputado Arnaldo e deputado João falo a gente brinca aqui mas até isso é salutar é é muito saudável isso na política eu tenho certeza que eu vou sair daquela porta eu deputado Arnaldo deputado Zé Laviola deputado muito obrigado deputado muito obrigado deputado queria um dia que todos os contraditórios tivessem isso porque afinal de contas a política não é lugar de dividir as pessoas a política é lugar de unir as pessoas de unir as pessoas não é lugar de dividir política eu não gosto da expressão que a gente fala que não se faz isso com o fígado se faz com o coração eu não gosto da expressão porque como médico eu sei a importância do fígado no metadolismo mas política lembrando esse ditado popular política não se faz com o fígado faz com o coração faz com amor e um gesto de amor terminando a minha fala deputado um gesto de amor que eu peço a cada deputado a deputada aqui presente é que nós possamos rever essa situação veja bem gente eu vou repetir eu não estou pedindo votar eu só estou pedindo vamos dar um tempo vamos fazer uma audiência pública e aí a gente pode esclarecer todas essas dúvidas e eu posso estar errado para encaminhar para encaminhar para encaminhar deputado Laleca Pimentel eu creio que ela pediu primeiro não não foi eu é só um dado é coisa rápida ela pediu senhor deputado excelência o senhor falou sobre contraditório e eu queria apenas rebater aqui um dado porque rombo quer dizer de déficit é quando o governo gasta mais do que arrecada muito diferente de dívida então o senhor trouxe dois conceitos equivocados eu só estou aqui trazendo o contraditório muito obrigada presidente eu já ouviu falar em Arapuca está funcionando Arapuca é um termo utilizado para aqueles que infelizmente alguns pelo simples ato de buscar o alimento aprisionando numa forquilha pequena uma pequena gaiola feita de madeira bambu hoje tenho certeza que quem cuida dos animais também tem essa advertência né das maldades que a humanidade passou a ter inclusive domesticando animais para poder comê-los outros que hoje fazem defesa vegetarianos veganos inclusive que nem comem carne mas que buscam também numa relação de equilíbrio com a mãe natureza a defesa então para estas pessoas animais também tem direitos não é esta é a razão da gente entender a luta a contradição a incoerência mas da gente respeitar mas a arapuca que me refiro é a arapuca que vai aprisionando a alma aquela que busca algumas pessoas que até tem uma luz fraquinha mas aprisionam e quando a arapuca cai a penumbra toma conta eu lamento muito que o momento da política brasileira seja de uma arapuca de uma penumbra um desserviço à inteligência e para fazer ódio a nossa ministra do supremo tribunal federal eu até acredito que a desinteligência natural que ali foi corrigida e uma síntese que fez o xandão ele disse que muitos cometem de fato burrice esta é a lastimável crônica da relação do judiciário com a política isso incomoda mas a arapuca continua sendo no linguajar popular um lugar onde se pega aqueles que despistadamente ou sem se perceber vão buscar ali naquela forma de oferecer um alimento e acabam caindo eu creio que o primeiro ato nosso é respeitar o debate e por esta relação política dizer que eu não estou falando nem de partido nem estou me referindo a deputada eu estou me referindo ao tribunal de justiça vejam só aqui na Assembleia Legislativa existe uma comissão de ética ela é composta por deputados nós outro dia denunciávamos até hoje está na comissão de ética que um deputado entrou no plenário armado eu reitero porque eu vi no entanto a comissão de ética entende que uma relação de peso e contrapeso é não ser instalada até esperar o próximo cair na arapuca então nós temos tido aqui dias que estão mais suaves mas que já foram mais ácidos porque as pessoas vão compreendendo que nós buscamos aqui nessa casa em que o método do consenso aparentemente é o que nos traz equilíbrio respeitar o divergente e os projetos de lei inclusive que não nos são palatáveis que não nos são tão seguros este aqui me perdoem é uma arapuca completa o tribunal de contas aqui no artigo 38 ele diz que divulgará mensalmente em sua página oficial na internet o demonstrativo atualizado dos valores arrecadados e repassados a serventias tribunal de justiça eu falei desculpe-me obrigado corrigindo deputado doutor Jean o tribunal de justiça do estado divulgará mensalmente a sua página oficial na internet o demonstrativo atualizado dos valores arrecadados e repassados a serventias mas veja o parágrafo primeiro diz que o demonstrativo de que trata o capte desse artigo será enviado mensalmente à secretaria de estado da fazenda respeita estou dentro do tempo presidente tranquilo o parágrafo segundo diz que a fiscalização da arrecadação da compensação e da aplicação dos recursos que trata a lei será exercida pela corrigedoria geral de justiça nos termos do regulamento próprio olha que era puca aqui a lei lá no artigo 44 no parágrafo segundo editar normas próprias aqui a corrigedoria geral é quem fiscalizará nos termos do regulamento próprio gente nós estamos diante da homologação e da legitimação daquilo que é a ditadura estabelecida com recursos públicos eu vou voltar a fazer alusão ao fundão do dalanhol com moro que todo mundo agora está vendo a armadilha e a arapuca que foi eu vou dedicar essa palavra a dizer a nobre eu nunca uso essa palavra deputada que se a senhora se referia ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva como ex-condenado eu também peço a senhora que leia nas bases jurídicas que deve tê-la formado onde é que houve condenação para ele ser ex-condenado a não ser pelo grande circo que acabou pela penumbra da arapuca que caiu elegendo aquele que a senhora provavelmente apoia ou que não entendeu perdeu as eleições o inelegível mesmo que faça a defesa do governador o que nós estamos trazendo aqui para o debate não é uma relação de subserviência apenas da base em relação ao projeto de lei mas é a colocação da Assembleia Legislativa dentro dessa arapuca que está se fechando em relação aos cartórios e em relação a distribuição e rateio porque retira-se do legislador o direito de elaborar discutir e de votar a lei retira-se dos serventuários esse nome antigo que remonta ainda antes do Estado brasileiro o direito de serem representados retira-se da fiscalização do Conselho Fiscal e manda para a Corregedoria a fiscalização de atos que além da composição ser alterada para que a votação se dê em maioria se faça por meio dos pares que já tem assento nesta nova neste novo desenho por esta razão é que a fiscalização da arrecadação da compensação e da aplicação do recurso que trata a lei não pode ser exercida pela Corregedoria Geral ela deve ser exercida pelo Conselho Fiscal oh meu Deus do céu quem desaprendeu isso para que que se tem Conselho Fiscal se você vai passar Corregedoria Geral a fiscalização pelo amor de Deus eu estou apelando e apelar lá no no espanhol é chamar é clamar não é para que a gente consiga entender que é uma aberração jurídica uma arapuca política é uma subserviência de poderes ajoelhados diante um do outro e esta é uma discussão eminentemente eminentemente sobre a democracia sobre a transparência sobre relações de corrupção sobre tapetada sobre mudança de regra do jogo com jogo em andamento é uma excrescência pior do que o remendo ficou a costura e essa costura não sairá caro nós ainda vamos ter na comissão de fiscalização financeira orçamentária nós vamos ter debates em outras comissões que nos permitirão ainda avançar e nós vamos detalhar para trazer a baila este debate importante eu vim hoje também porque fiz a defesa que fiz no plenário de matéria afeta ao debate vim porque estudei e tenho feito defesa embora eu ainda diga que é uma excrescência do estado brasileiro a manutenção desse serviço como um serviço que não seja público de qualidade garantindo aos mais pobres o seu acesso por esta razão continuaremos a encaminhar agradeço ao presidente devolvendo assim a palavra a presidência vai colocar em votação o requerimento que solicita seja feita a votação nominal do requerimento que solicita o adiamento de votação do projeto de lei 1931 de 2020 de autoria do deputado doutor Jean Freire está em votação o requerimento os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado chega à mesa requerimento de autoria do deputado doutor Jean Freire que solicita que seja adiada a votação sobre o projeto de lei número 1931 de 2020 nos termos do artigo 267 do regimento interno para encaminhar deputado doutor Jean Freire senhor presidente é mais uma tentativa deputado eleito eu me lembro de uma reunião que nós estávamos vossa excelência na parte de baixo vossa excelência falou água como é o ditado água mole pedra dura tanto bate até que fica batendo continua batendo mas então é mais uma tentativa da gente dialogar com os colegas deputados com a colega deputada e nós sabemos nós temos a consciência e o deputado eleito que nós somos minoria aqui em voto em voto nós somos minoria mas é mais uma tentativa de que vossas excelências e eu a cada momento eu recebo mais mensagens aqui dos dos registradores civis desse estado pedindo implorando nós possamos adiar a votação desse projeto até que a gente possa fazer uma audiência pública e sanar o deputado Leleco todas as dúvidas acerca desse PL não é justo que tamanha mudança venha a ser feita no Recomp e que a gente não dê o direito das pessoas serem ouvidas que a gente não dê o direito do registrador civil lá do interior lá do norte de Minas do nordeste de Minas da zona da mata dos daqui da região metropolitana porque na verdade nem os daqui estão sendo ouvidos os que estão aqui perto que estão cada dia pedindo clamando nós queremos só ser ouvidos escutados é só isso que nós queremos pensem colegas deputados num projeto de lei de autoria de vossas excelências que a gente pudesse estar recebendo esse pedido de vocês Jean deputado delego na comissão por exemplo que nós fazemos parte deputado delego participação popular e que vocês chegassem lá para a gente e pedisse qualquer PL nós queríamos ouvir as pessoas nós queríamos discutir as pessoas nesse momento eu não sei se puder eu gostaria da nossa assessoria poliana ou a consultoria desse uma olhada para mim se é possível aí quantas pessoas estão comentando sobre esse PL nas redes sociais da Assembleia Legislativa quantas pessoas estão nos ouvindo falar porque se hoje pela manhã era 1600 e talvez sem ter ainda o entendimento do projeto no seu completo eu acho que nós cumprimos a nossa missão estamos cumprindo a nossa missão que é esclarecer e eu lhe confesso deputado delego para mim isso não é me diminuir eu lhe confesso que esse exercício que nós estamos aqui fazendo como qualquer outro exercício nos prepara mais nos faz entender mais eu ontem à noite ao tomar conhecimento que o PL estaria na pauta eu e a Poliana ficamos até mais tarde no gabinete dialogando conversando ouvindo as pessoas que são diretamente afetadas sobre a SPL em relação a SPL afetadas por a SPL acordei e até fiquei pensando uma maneira que eu pudesse entender mais o funcionamento de um cartório foi a primeira coisa que eu pensei hoje ao acordar eu pensei que os olhos vêm de melhor onde os pés pisam que eu deveria a melhor maneira de entender é talvez acompanhar um mutirão e eu quero aqui pedir aos registradores civis o dia que vocês fizerem um mutirão por esse estado para confecção de documentos me chamem eu quero ir seja onde for seja na minha região seja em outra região eu quero ir seja aqui na região metropolitana eu quero ver de perto que aí eu vou ter mais a sensibilidade do trabalho que vocês fazem eu teria mais sensibilidade ainda se eu fosse uma pessoa que não tivesse a condição de pagar um documento de entrar a um cartório eu teria mais sensibilidade ainda se tivesse perdido tudo na minha casa meus documentos todos numa enchente como os nossos irmãos do Rio Grande do Sul e no acolhimento no abrigo eu fosse visitado por registradores civis fazendo ali certidão de nascimento identidades certidão de casamento casamento aí essa sensibilidade aí eu seria eu saberia mais ainda o que é esse trabalho eu saberia mais ainda o que é esse trabalho por isso deputado Arnaldo que não é de pirraça não sou menino pirracento que nós estamos aqui reforçando essa discussão eu como vossas excelências eu também tinha minhas outras agendas agora à noite agendas de mandato agendas pessoais mas para mim é mais importante estar aqui discutindo e aprendendo eu tenho certeza que eu entrei nessa sala às 17h30 e saio daqui entendendo mais sobre esse IPL mesmo que não apareceu ninguém aqui para me explicá-lo para dizer não deputado a nossa ideia não é essa o senhor está entendendo errado mas na letra fria e seca da lei ou do que se pretende tornar lei no que está escrito aqui no português que está escrito aqui eu entendi qual é o verdadeiro ideal desse projeto e pode ser que amanhã ou depois quando eu tiver o direito ao contraditório que é isso que eu estou pedindo eu voto com vocês pode ser que eu entenda não está tudo errado quando a gente fala que a ideia como está escrito aqui é de melhor dar esse destino a esse recurso aí você pensa algumas coisas uma delas é o destino não está correto se eu quero melhorar algo se é essa a real situação eu levanto interrogações e se não está correto nós temos que apontar e dizer onde não está correto é função nossa como legisladores que somos fazer leis e fiscalizar nós estamos pedindo até isso acho que um pl dessa envergadura cabe mais do que a audiência pública cabe mais do que a audiência pública acho que aqui deputado cabe reunião com todas as entidades envolvidas todas as entidades que estão dizendo aqui a entidade que vai fazer parte do conselho porque as vezes nós estamos pensando algo errado de uma entidade e ela vai nos mostrar um outro caminho então é muito mais do que uma simples audiência pública acho que cabe visita nossa da comissão dos mandatos para tirar dúvida no poder judiciário em tudo ouvir também o tribunal de contas aqui eu fiz essa emenda colocando a importância de ter membros do tribunal de contas nesse conselho a gente confia no tribunal de contas você corretamente o agir para encaminhar para encaminhar deputado da letra mentão presidente eu creio que de fato a gente a gente está criando aqui um intervalo entre a leitura histórica e o texto da lei então recuperar aqui algumas questões eu vou voltar a Jesus Cristo eu sou historiador eu fui para minas novas organizar o arquivo público eu cuidei do arquivo público de Mariana da Sé e nós estamos falando aqui que dois mil e seiscentos anos antes de Cristo existiam serviços e o que nós chamamos hoje de serventuários eram os escribas viu eles faziam um registro e hoje nós só sabemos que Jesus nasceu no ano que nasceu e onde nasceu porque foi um registro e não é à toa que todo registro de pessoa civil começa dizendo no ano dois mil e vinte e quatro de nascimento após o nascimento de Jesus eu estou tratando aqui de coisas que são afetas a vida e que as pessoas não procuram na origem é importante lembrar disso porque o estado brasileiro ele é recente eu contei história que no século dezenove no primeiro quartel 1808 quem quiser pode ler então também esta importante historiografia mas em mil e quinhentos os cartórios se instalam no Brasil para tratar das seis marias para tratar também do registro de terras e a igreja foi incumbida de fazer o registro de pessoas civis por isso que de seis em seis meses às vezes os padres tinham que repassar quantas crianças nasceram e assim só em 1889 com a proclamação da república que declarou a separação de estado e igreja que nasce esta figura distinta da igreja com esta função social importante que tem os cartórios e nós estamos tratando de função social que no decorrer do tempo quem estiver buscando essa leitura mais cuidadosa vai perceber que não é mais um mero papel para as estatísticas uma certidão de nascimento equivale ao ingresso em políticas públicas equivale a legitimação dada pelo cartório numa razão de ter boa fé essa palavra boa fé vem muito das relações cartoriais parece que no mundo político hoje está meio desgastado não tem muito sentido mas buscar boa fé como sendo uma expressão daquilo que se declara então em razão disto nós também queremos lembrar que no Brasil primeiro o registro das crianças do nascimento e antes o registro das terras tinha um valor para quem casou só no início do século XIX que existe no Brasil o advento do casamento civil porque antes era só o registro da igreja hoje nós temos uma mudança de comportamento na cultura da sociedade e mudança também de legislação então nós estamos falando que o Estado não acompanhou porque antes do Estado nasceram as necessidades notoriais ou daqueles escribas antigos ou dos serventuários que estão hoje aqui a dizer nós existimos e nós estamos sendo ignoradas ignorados por aqueles que hoje detêm o poder e já assumidos enquanto Estado querem retirar essa representação e nos dar a condição de inexistência nos colocando para uma relação uma relação de simplesmente desaparecer da história eu não estou fazendo aqui defesa às cegas de uma situação que poderia passar desapercebida não fosse a gente saber que para o capitalismo e aí eu lembrava que no feudalismo doutor Jean no feudalismo sem a figura do capital não existia ninguém para registrar o cercamento de terra é o capitalismo que traz a cerca traz a propriedade é o capitalismo que nos coloca nessas relações de Estado e é o mesmo capitalismo que está a movimentar esse projeto de lei nós não estamos tratando aqui da mesma coisa enquanto uns defendem que a gente tem uma relação justa e democrática para garantir a gratuidade daqueles que vindo num Estado onde alguns acreditam que na relação social aqueles que têm mérito portanto a meritocracia é que vão ter direito às coisas mas vamos ver o Estado da pobreza e entender porque que a redução dos índices de sub informações em relação aos nascituros ou aos que nascem porque que quando você tem um serviço público atualizado e ele te permite avançar em políticas públicas doutor Jean o senhor bem sabe quando defende aqui o SUS da importância das informações no hospital sobre as vacinas da importância que tem de levar cada criança ao seu direito ali dentro do hospital e eu quero lembrar da figura aqui o menino nasce e sai do hospital já com certidão de nascimento eu não sou eu nasci em fevereiro 10 de fevereiro de 81 para quem não gosta do PT é nesse dia que o PT faz aniversário nesse dia que o PT nasce então não tinha jeito de não ser petista é Zé Roberto pode reclamar mesmo eu fiz um ai ai ali de tanto tamanho a altura que eu foi uma uma interjeição da alma né licença poética mas você pode vir para o PT um dia Zé Roberto inclusive se alguém fosse anotar o seu nome lá no cartório você seria o primeiro de uma sequência porque ele é o Zé Roberto tem um um Berto dois Berto né então nesse sentido eu traria aqui então esta figura histórica importante para dizer que nós não estamos falando de recenseamento nós não estamos falando só de uma relação de criação do Estado nós estamos falando agora da subversão do Estado que pretende transformar estas relações em apenas relações em que o capital descreve como recurso é terrível para alguém ter que escutar as origens do cercamento as origens da corrupção sabendo que isso tudo é humano e que faz parte da política a política é essencialmente humana é a relação de sair da alteridade né ir ao outro sai de si quando está só em você é uma relação religiosa mas quando está no outro é política esta é a relação que nós estamos tratando não se trata apenas de uma relação ainda como existia no padroado que era a relação Estado-Igreja o rei justificando Deus mas aqui parece-me que o padroado às avessas está sendo reinaugurado é o juiz maior que Deus justificando todas as relações abaixo de si portanto é a restituição do padroado que lá em 1889 com a proclamação da república nós fizemos questão de separar Estado e Igreja mas não queiram com isso pensar que eu quero separar corpo e espírito que eu quero separar fé e política são indissociáveis são indissociáveis e devem ser tratados na integralidade portanto o que cabe a nossa relação é cuidar de um Estado laico que não está sob o julgo de um Deus que muitas vezes se chama juiz e que quer em nome do tribunal de justiça não promover a justiça mas promover a manutenção do status quo da relação de compadrio da relação de benesses àqueles apadrinhados e de morte aos desconhecidos aos que não concordam com o rei é bom buscar na história a relação da vida porque quem não olha para a história corre o risco de cometer os mesmos erros quem não olha para a história não pode conseguir um julgamento presente para entender como é que uma relação de uma lei aplicada às aversas ou de uma norma jurídica aqui estabelecida apenas com o voto de outro reizinho coroado que se intitula governador e que nas relações do Estado só manda recado poucas vezes se envolve na política mas resta aos deputados esta relação um com o outro esta relação de aprendizado e esta relação que nos cabe dizer nós pedimos pedimos e pedimos novamente que este projeto de lei seja remetido a uma audiência pública para que a gente possa de fato debater com consciência histórica as implicações destas modificações de uma reinstaração do padroado às avessas que é o Tribunal de Justiça de Minas Gerais a presidência vai submeter o requerimento que solicita o adiamento da votação sobre o projeto de lei 1931 de 2020 nos termos do artigo 267 do regimento interno de autoria do deputado doutor Jean Freire em votação nominal os deputados que aprovam o requerimento digam sim os deputados que rejeitam o requerimento digam não como vota o deputado Leleco Pimentel deputado o voto é nominal meu nome é Welton Pimentel de Freitas mas meu apelido Leleco Pimentel então eu estou votando nominalmente em meu nome sim S maiúsculo I maiúsculo M maiúsculo sim como vota o deputado doutor Jean Freire me chamam de doutor Jean Freire meu nome é Jean Marques Freire Silva eu voto sim como vota o deputado Zé La Viola voto não senhor presidente como vota o deputado João Magalhães voto não senhor presidente como vota a deputada Amanda pelo povo mineiro eu voto não senhor presidente a presidência também vota não está rejeitado o requerimento sob a mesa a presidência informa que chegou um requerimento de autoria do deputado doutor Jean Freire solicitando que a votação do parecer do projeto de lei 1931 de 2020 seja realizada pelo processo nominal para encaminhar senhor presidente para encaminhar deputado doutor Jean Freire e que a Poliana já ficou atenta ali se eu estava prestando atenção não é Poliana mas a arte da democracia e eu quero agradecer você vê que o presidente já olha sabe que eu vou encaminhar o projeto de lei eu quero aproveitar agradecer aqui a presença da Letícia da Soraya gratidão por estarem aqui presentes acompanhando esse projeto vocês que desempenham tão bem esse papel de registradoras registradoras civis uma outra mulher passou por aqui hoje também a Roberta acompanhando em nome de vocês eu quero cumprimentar cada registrador e cada registradora civil desse estado de Minas Gerais que estão nos acompanhando aqui já olhamos aqui tem vários nos acompanhando mandando as suas contribuições para a gente tentar enriquecer enriquecer não tem como para a gente tentar tirar diminuir os danos nesse projeto mas comunicar a vocês que esse projeto ainda vai passar em outra comissão e que nós vamos de qualquer maneira solicitar uma audiência pública para debater e dentro da ética nós vamos cumprir todos os trânsito que cabem a nós de maneira regimental para dialogar sobre o projeto que votar inclusive em nome do povo mineiro que vai ser quem mais vai sofrer com isso é o povo mineiro seria até interessante a gente saber se os outros estados depois eu queria que vocês me mandassem uma relação de como funciona o recomp em outros estados como funciona e se tem algum estado que já seguiu essa norma e como anda lá porque isso é interessante a história mostra deputado Leleco a importância da gente tem pessoas que falam que a gente não tem que olhar no retrovisor a gente tem que olhar algo que deu errado lá atrás para a gente não cometer os mesmos erros a história serve para isso também para nos mostrar você vossa excelência que desempenha tão bem esse papel de historiador fiquei aqui olhando e falei assim esse garoto é bom desempenhando tão bem esse processo de historiador a história serve para isso ela mostrar que naquele determinado tempo em um determinado lugar algo era assim algo era de outro jeito e isso serve de exemplo para nós de como a gente deve fazer eu repito não que as coisas tenham que ser estáticas mais dinâmicas desse jeito também não pode deputado também não pode modificar com tanta pressa seria interessante por exemplo que nós soubéssemos e questionasse o que nós votamos no final do ano que está sobre uma ação direta de inconstitucionalidade eu quero repetir isso aqui ação direta de inconstitucionalidade o que nós votamos a mudança do recomp ela já está sendo efetiva já está cumprindo se não está aliás se está não está dando certo eu lembro que naquele momento que nós votávamos aqui mas falavam quantas falas eu ouvi que era importante mudar a comissão porque assim iriam democratizar mais que era pensando nos pequenos e mudou a comissão e agora vem de novo outra ideia com a mesma origem no fundo é a mesma origem de dizer não deu certo não é isso que nós queremos para mudar e fazer esse conselho e detalhe algo muito fechado algo muito assim não não queremos participação da assembleia a assembleia só serve para votar não queremos participação nem do poder executivo não queremos participação do tribunal de contas somos só nós só nós que devemos dizer como deve funcionar esse conselho só nós temos que criar esse conselho e dizer quantos membros nós queremos colocar lá deputado Leleco eu fico olhando se não poderia ser assim sete a seis né de membros mas assim um só é dizer o que a cada registrador desse estado é dizer o que olha esse fundo que foi criado por uma lei federal para servir a vocês para recompensar os atos que vocês fazem vocês não podem gerir vocês não podem coordenar esse fundo quem tem que coordenar é outro por vocês isso nos leva a ficar a pensar deputado o quanto nós temos que verdadeiramente democratizar e solicitar a prestação de contas desse fundo acho importante que essa casa possa cada ano saber para onde está indo esse recurso o que querem com esse recurso tem alguma entidade que está recebendo gente mas é inexplicável como algo nasce de uma lei federal com determinado fim e no meio do caminho resolve mudar esse fim com a história de dar uma melhor finalidade é inexplicável isso e nós estamos aqui numa comissão de justiça debatendo esse PL repito essa comissão que em alguns momentos nós já deixamos de debater outros PL pelo mesmo vício que esse aqui apresenta e pronto a gente não poderia deixar para a semana que vem não poderíamos nós estamos pedindo muito é implicância nossa até onde eu sei deputado vossa excelência é legislador não é registrador civil e nem sei se tem parente registrador civil eu não sou e nem tem parente nós não estamos aqui legislando em causa própria nós não estamos legislando em causa própria mas eu queria que cada um de nós colocássemos no lugar tivéssemos a empatia colocarmos no lugar dessas pessoas que atuam nesse trabalho principalmente os mais distantes que a gente fala tanto em defendê-los lá dos distritos das cidades pequenas que são muitas vezes consideradas deficitários já disse e quero repetir que eu não gosto dessa palavra porque se eles cumprem tão bem o seu papel eles não são deficitários se coloquem no lugar deles se ainda assim a gente não conseguir dar mais um tempo para a discussão se coloquem no lugar desses vossa excelência se vossa excelência recorre a sua história de professor e de historiador para dar uma belíssima aula eu quero recorrer a minha profissão médica de lá no passado lá no passado quando eu era porteiro do hospital quantas vezes chegava uma pessoa e não tinha a certidão de nascimento deputado quantas vezes chegava uma criança e não tinha a certidão de nascimento e agora eu no mesmo hospital como médico cirurgião poder ajudar a chegar ao mundo uma criança e saber que ela vai sair dali daquele hospital com uma certidão de nascimento é o cartório saindo do seu ambiente do seu espaço de trabalho e sendo cartório ali no hospital eu estou sendo fiel senhor presidente presidente para encaminhar deputado Laleco Pimentel nós nós de fato podemos estabelecer aqui eu diria um diálogo né entre as intervenções do deputado doutor Jean que é membro efetivo desta comissão de Constituição e Justiça eu que fui substituído sou vice-líder do bloco democracia e luta e nesta razão um processo de obstrução que para muitos que acompanham esse debate na TV Assembleia ele pode parecer ingênuo para um poeta inocente mas ele tem uma oportunidade ou dar uma oportunidade para que as minorias exerçam ali minoria pode ser inclusive naquele naquela comissão no nosso caso nós somos minoria na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais dos 77 deputados o bloco democracia e luta que é composto por duas federações a federação que participa o Fé Brasil Federação da Esperança PT PCdoB e PV e a Federação Rede Pissol nós temos alegria de dizer que do nosso bloco são sete deputadas seis deputadas perdão me corrija e portanto a grande contribuição para a participação feminina nesta casa nesta relação nós estamos exercendo o que é estabelecido como regramento dentro desta casa e junto aqui ao presidente Arnaldo aqui estão presentes o deputado Laviola o presidente o líder do governo João Magalhães e a deputada que também já mencionei e refiro-me sete deputadas então vejam que o nosso bloco sendo minoria foi o que mais se aproximou trazendo a esta casa vamos dizer em comparação com o número de homens um número muito significativo de vinte deputados sete deputadas eleitas e nós temos muita alegria muita alegria em estar servindo aqui neste momento eu venho de sala de aula sou defensor da educação do campo mas sou da luta do sem teto e meu pai há pouco mais de um ano e meio faleceu não deixou nada para registrar em cartório nada acho que registrou nós e está registrado não temos então quando a gente conta um pouco da história da gente aqui a gente está falando que todas as relações econômicas todas as relações civis todas as relações políticas de amasear-se de de separar-se de ter filhos tudo passa por uma relação do Estado e veja eu quando servi em Ponte Nova fui diretor de habitação e eu era responsável também pela regularização fundiária ali nós estimulamos um programa para entrega de mil títulos de regularização fundiária ali naquele cartório nós tínhamos a dona Efigênia e o senhor Lula era o nome Lula filho da dona Efigênia salvo engano sobrinho nós duramos quase dois anos para convencê-los de que a gratuidade na primeira titulação era importante sobretudo para os mais pobres dos bairros de Ponte Nova que a gente poderia ter nesta relação depois as pessoas descasam casam morrem nascem então estas relações gerariam para o cartório a sua sustentação sua sustentação do ponto de vista da quantidade de serviço e lembrando que enquanto a humanidade existir vai ter relações burocráticas mediadas pelos cartórios na relação do Estado com a vida ponto por esta razão ao defender e ao tratar desse tema que eu disse meu mestrado onde trabalhei das dificuldades e entendendo até se o programa de regularização fundiária ou o novo estatuto da REURB social e da REURB que vamos dizer assim ela é especial ela está dividida nessa tipologia nessa dicotomia se ela era muito mais um instrumento para o aumento da especulação imobiliária aumento do preço porque a terra é mediada por valores e eu diria lá em Dirkheim a ética protestante o espírito capitalista onde é que fosse mas nós estávamos tratando das relações civis lembrei que desde 1889 essas relações de separação do Estado e da Igreja elas possibilitaram que o Brasil pudesse ter uma ordenação uma um disciplinamento nesse regramento das coisas que acontecem continua a ficar cada vez mais complexa a relação do Estado porque hoje para que a gente tenha pessoa acessando o Bolsa Família para que a pessoa possa acessar no Cade Único o seu instrumento para poder entrar na Minha Casa Minha Vida ou até no Estado mediando políticas públicas esses documentos e eu queria lembrar aqui que no mesmo site citado pelo deputado Dr. Jean com a diminuição das subinformações em relação aos nascimentos acertidões pelo sistema agora em 20 minutos Dr. Jean 20 minutos eu até me pergunto se com o sistema mais avançado e a tecnologia avançada será necessário mesmo pagar taxas e emolumentos aqueles que precisam pagar os que não podem estão cobertos aqui nesta relação do debate mas o que acontece aos que não podem pagar o governo subsidia esse dinheiro ele já é o resultado do ajuntamento das riquezas do trabalho e da exploração que infelizmente ocorre pelo Estado então o Estado garante e por isso nós lemos aqui quais eram os valores ali praticados com as 50 ofengs chegando a 2.526 529.6 e a gente até questiona se taxas e emolumentos devam continuar com esses valores mas o fato é que o governo subsidia garante o recurso quando a gente traz a baila que nós estamos aqui tratando de um projeto onde aqueles que cuidam aqueles que cuidam desses recursos para o rateio querem mudar a regra do jogo para beneficiar um grupo então agora eu vou trazer a última figura e parece-me que o gambá nos serve aqui para a última metáfora do dia e aí deputado Arnaldo por quê? para o linguajar aí do nosso povo o gambá que é um animalzinho sagrado eu até aqui quero fazer referência junto a deputada que é da causa animal vamos proteger os gambá mas vamos cuidar para que eles não cuidem dos ovos porque gambá não bota ovo é uma surpial ele tem uma bolsinha os gambazinhos ficam vocês já viram? acho que o gambá é uma figura fantástica para a gente imaginar que os ovos que são botados pelos galináceos pela galinha pelo pombo pela codorna pela serpente mas o danado do gambá não bota ovo mas vai gostar de comer ovo lá longe e não importa quem é a mãe eu até tenho trazido alguma figura sobre chocadeira aqui e outro dia o deputado me questionou ele não sabia por que que eu falei que fulano era filho de chocadeira e eu primeiro em respeito às mulheres disse por que chocadeira não é mãe e aqui me parece que essa chocadeira é exatamente este ovo que está a cuidar deste ovo para os gambá quererem neste projeto de lei comer o ovo das galinhas e não deixar nem nascer os pintos no caso das galinhas porque pode nascer pombo pato pode nascer de tudo eu acho que a causa animal nos importa muito né mas neste caso o gambá e eu mesmo tendo o animal o gambá como animal sagrado alguns até dão pinga para eles sabia tem lugar que você dá pinga para o gambá e fica rindo já viram parece que ele quer atacar ele está ali mas ele fica meio bambu nós não conseguimos dar pinga para o gambá hoje doutor Jean doutor Jean gosta das metáforas por isso que eu estou terminando aqui trazendo a figura do gambá e dos ovos me parece que o gambá não botou ovo algum eu posso afirmar que não botou mas o gambá está doido para levar o recurso para a manutenção desses serventuários desse espaço de serviço com recurso público para o bolso comer o ovo sem pagar nada pelo contrário levar para o seu banquete os ovos a galinha e consigo levar inclusive a nossa esperança de justiça social que o tribunal de justiça seja de fato quem promova a justiça e não o gambá a cuidar dos ovos obrigado presidente a presidência vai submeter o requerimento de autoria do deputado doutor Jean Freire que solicita a votação do parecer do projeto de lei 1931 de 2020 pelo processo nominal os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra os deputados que o rejeitam se manifeste está em votação o requerimento está aprovado o requerimento suspende a reunião a presidência suspende a reunião requerimento de autoria do deputado doutor Jean Freire solicitando nos termos do artigo 232 inciso do 17 feito o destaque de duas emendas número 4 e número 13 é regimental a presidência defere o requerimento nesse caso não tem encaminhamento nós vamos agora entrar no processo de votação a presidência irá submeter à comissão o parecer salvo as propostas de emenda apresentada os deputados e as deputadas que aprovam o parecer se manifestem porque a votação será no processo nominal nós vamos colocar eu volto a repetir no processo nominal com a chamada de cada um dos deputados o parecer salvo a proposta de emenda os deputados que aprovam o parecer salvo propostas de emendas respondam sim os deputados que rejeitam o parecer salvo propostas de emendas respondem não como vota o deputado Leleco Pimentel nominalmente Leleco Pimentel eu voto não ao parecer apresentado e fiz todas as críticas e justificativas no tempo não como vota o deputado doutor Jean Freire pelo povo mineiro voto não como vota o deputado Zela Viola voto sim senhor presidente como vota o deputado João Magalhães voto sim presidente como vota o deputado Amanda voto sim senhor presidente a presidência também vota sim está aprovado o parecer salvo propostas de emenda a presidência irá colocar em votação em bloco as propostas de emenda de 1 a 9 de 11 a 13 e 17 a 21 que receberam a opinião contrária do relator salvo os destaques então nós vamos colocar em bloco as propostas de emenda que receberam a opinião contrária votação também no processo nominal os deputados que aprovam as emendas votam sim os deputados que rejeitam as emendas votam não como vota o deputado Leleco Pimentel deputado Leleco Pimentel vota sim pela emenda fizemos as defesas embora pudesse ter mais voto sim como vota o deputado doutor Jean Freire sim como vota o deputado Zela Viola voto não senhor presidente como vota o deputado João Magalhães voto não senhor presidente como vota a deputada Amanda voto não senhor presidente a presidência também vota não as emendas estão rejeitadas salvo os destaques a presidência agora irá colocar em votação os destaques apresentados a emenda número 4 e a emenda número 13 destacada que recebeu opinião contrária do relator do relator pelo processo nominal tem direito a fazer o encaminhamento de 5 minutos eu vou encaminhar então é apenas um encaminhamento por destaque por emenda então para fazer o encaminhamento da emenda do número 4 deputado é um encaminhamento eles estão já é um encaminhamento contrário e um encaminhamento favorável então é um encaminhamento pela emenda número 4 um encaminhamento pela emenda número 13 ah das duas juntas um favorável e um contrário isso como não tem mas de repente só para ganhar tempo o leleque é contrário é me arranja aí a emenda por gentileza com a palavra para encaminhamento das emendas destacadas o deputado doutor Jean Freire só um momento senhor presidente cadê as duas emendas pega aí o destaque senhor presidente nós apresentamos várias emendas nesse projeto foram rejeitadas aqui emendas que na verdade e no diálogo pela manhã com os deputados concordavam em receber as emendas emendas que a ideia é diminuir os danos e dentre elas nós destacamos essas duas deputado Leleco a emenda número 13 e eu pediria que esquecesse o número gente por acaso ela é o número 13 mas esqueça o número e veja o conteúdo da emenda fica criada a renda mínima do registro civil das pessoas naturais com incremento do excedente ao teto remuneratório destinado exclusivamente ao registro civil das pessoas naturais ou tendo o valor desta renda mínima ser diferente da complementação da renda mínima das demais especialidades previstas nessa lei tendo em vista essa nova fonte de recurso que faz jus ao valor diferenciado conforme os artigos 2º, 3º e 6º do provimento 81 de 2018 CNJ parágrafo único o interino ou interventor designado parágrafo único o interino ou interventor designado para responder pelo serviço notarial e de registro terá retirada limitada olha para você ver deputado eleito 90,25% do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal devendo o excedente ao teto remuneratório ser recolhido ao fundo do Recomp não é de interesse que o Recomp tenha recurso não é de interesse nós não estamos falando na mesma linha para pagamento da renda mínima do registro civil das pessoas naturais nos termos do provimento 81 de 2018 do CNJ assim nessa emenda eu e o deputado Lucas Lasmar que é da rede proposta de emenda número 4 a fiscalização da arrecadação da compensação e da aplicação dos recursos de que trata esta lei será exercida pela corrigedoria geral de justiça e pelo Tribunal de Contas do Estado o que nós estamos pedindo demais aos colegas do Tribunal de Contas do Estado que nós confiamos nós estamos solicitando que a fiscalização da arrecadação da compensação e da aplicação dos recursos de que trata esta lei será exercida pela corrigedoria geral de justiça e pelo Tribunal de Contas do Estado Senhor presidente dentre tantas emendas que nós colocamos e todas elas e que nós vamos continuar com essas emendas nas outras comissões e no plenário eu gostaria de chamar a atenção de vossas excelências e do público que nos assiste às 21h30 nós estamos aqui há quatro horas por coincidência votando a emenda quatro então eu peço aos colegas deputados que já aqui fizeram já rejeitaram tantas outras emendas eu peço a vossas excelências que pensem com carinho que votem sim a essas duas emendas no conceito no entendimento que elas estão diminuindo danos falar que essas emendas estão enriquecendo é difícil porque o projeto ele já não nasce rico ele ele quer simplesmente tirar recurso de uma gestão que ele mesmo lá atrás diz que deveria ser formada daquele jeito e colocar de outra agora por isso eu peço aqui a cada colega deputado a colega deputada que em nome daqueles que mais precisam nesse estado e em nome também daqueles que fazem o trabalho tão bem feito para aqueles que mais precisam nós possamos pensar em dar o nosso voto sim a essas emendas nós eu quero aqui agradecer a nossa assessoria deputado eu quero aqui oi é porque só pintou agora mas me permita sinceramente agradecer aqui a nossa assessoria quero agradecer a Poliana que ficou desde o primeiro momento ontem ao ver esse projeto preocupada dialogando com pessoas de todo o estado dialogando comigo hoje pela manhã e que fica atenta a cada um a Poliana não está aqui como parlamentar mas faz tão bem o seu papel nesse processo legislativo eu quero agradecer a você Poliana e a todos os consultores dessa comissão e agradecer aos colegas deputados aqui por ter participado dessa reunião conosco e peço mais uma vez a vocês um voto sim a presidência irá submeter no processo de votação nominal a proposta de emenda número 4 destacada que recebeu opinião contrária do relator as deputadas e os deputados que desejam aprovar a emenda vão responder sim as deputadas e os deputados que desejam rejeitar a emenda vão responder não no processo nominal como vota o deputado Lelec Pimentel voto sim pela fiscalização da arrecadação da compensação e da aplicação dos recursos do que trata a lei e será exercida pela Corregedoria Geral Justiça pelo Tribunal do Estado de Minas Gerais como vota o deputado doutor Jan Freire voto sim senhor presidente como vota o deputado Zela Viola voto não senhor presidente como vota o deputado João Magalhães voto não senhor presidente como vota o deputado Amanda meu voto é não senhor presidente a presidência também vota não está rejeitada a emenda número 4 destacada em votação a emenda destacada número 13 para encaminhamento o deputado Lelec Pimentel obrigado deputado Arnaldo deputados e deputadas que ao final deste debate aprovam aqui estas propostas de emenda cuja palavra do relator é firme e esperamos ser pela assunção pela pelo recebimento enquanto o Brasil discute renda mínima e é bom trazer esse debate o deputado João Daliel hoje apresentava naquele projeto de lei que também é de 2020 até em termos vamos pegar aqui no marco temporal equivale a proposta do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que está em votação ali se discute deputado doutor Jean como é que se estabelece a dignidade da vida mesmo aqueles que são partícipes né dos programas como o caso do Bolsa Família e tantos outros programas importantes que garantem a vida das famílias e aqui lembrando que família não deve ser compreendida apenas como o núcleo familiar composto por homem e mulher mas aqui nós temos famílias monoparentais pessoas como é o caso lá de uma de uma senhora no México uma indígena que ficou durante 12 anos aprisionada no manicômio porque não entendiam a língua dela e no Brasil muita gente aprisionada a sua condição financeira a ausência de acesso a educação portanto o projeto renda mínima que ali está sendo debatido independente dessas percepções de acesso a programas que o governo federal retomou do Brasil porque Lula voltou e políticas públicas voltaram a ser realidade no nosso Brasil diferente de Minas que o governador negou nesta casa inclusive destinar os recursos do fundo de erradicação da miséria para a miséria destina para tudo para encher o bolso de todo mundo inclusive do Salim Matar só de isenção mais de 7 bilhões e de fato nada de programa em direção à pobreza neste contexto a emenda número 13 a esta comissão ela propõe a criação da renda mínima do registro civil das pessoas com incremento do excedente ao teto remuneratório destinado exclusivamente ao registro civil das pessoas naturais podendo o valor desta renda mínima ser diferente da complementação da renda mínima das outras especialidades prevista nesta lei tendo em vista esta nova fonte de recursos que faz uso ao valor diferenciado conforme o artigo 2º, 3º e 6º do provimento 81 de 2018 do Conselho Nacional de Justiça importante lembrar aqui que não é o debate da renda mínima neste caso nós estamos tratando no projeto de lei da garantia que aqueles trabalhadores e trabalhadoras e que esta distribuição ela garanta este mínimo para que a remuneração dignifique aqueles que prestam serviço veja então nós estamos aqui numa dimensão ainda mais profunda porque supera uma relação de desigualdade quando se trata da pobreza por isso que eu fiz esse paralelo eu quero agradecer muito a Poliana eu disse que vim aqui doutor Jean ao chamado do bloco sob a sua liderança e vim com o dever de consciência de que estamos aqui enquanto bloco exercendo a nossa democracia mas enquanto minoria nós não perdemos esta votação nós estivemos aqui dialogando com os membros do governo que agora eu tenho certeza passam a ter um conhecimento mais profundo como nós fomos obrigados a estudar nenhum de nós é especialista da matéria nenhum de nós de fato se não fosse a assessoria consultoria e também a paciência daqueles e daquelas que aqui ainda permanecem inclusive da TV a gente não teria conseguido trazer esclarecimento neste projeto que está sendo votado como uma penumbra apagaram a luz e o voto ele é consignado ao sim e ao não depois da leitura do parecer deste relator cujo respeito renovamos nenhum debate político a não ser uma provocação ou outra que nós entendemos será superada no dia a dia aqui na Assembleia Legislativa sobretudo com a deputada que nós renovamos aqui o respeito mas que não nos furtaremos de fazer o debate e nem de consecutir aqui a importância da democracia sem democracia nem a deputada nenhum dos deputados aqui estariam mesmo porque quero lembrar que Macron fez o que Lula devia ter feito muito obrigado presidente a presidência irá submeter em votação nominal a proposta de emenda número 13 destacada que recebeu opinião contrária do relator as deputadas e os deputados que desejam aprovar a emenda respondam sim os deputados e as deputadas que desejam rejeitar a emenda respondam não como vota o deputado Lelec Pimentel sim a emenda que pude aqui defender quero lembrar que é de autoria do nosso vice líder do bloco deputado Lucas Lasmar em conjunto com o deputado Jean Freire portanto tornou-se defesa do bloco democracia e luta e quiçá também do voto sim dos nossos pares e de todos os membros da comissão de constituição e justiça como vota deputado doutor Jean Freire voto sim na emenda 13 como vota deputado Zela Viola voto não senhor presidente como vota deputado João Magalhães voto não senhor presidente como vota deputada Amanda excelência meu voto é não a presidência também vota não está rejeitada a emenda número 13 cumprida a finalidade da reunião pela ordem pois não eu só queria presidente anunciar que enquanto nós estamos aqui discutindo esse projeto de lei a primeira turma do Supremo Tribunal Federal também estava votando lá no Supremo e manteve a decisão que condenou Deltan a indenizar Lula por 75 mil pelo PowerPoint muito obrigado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos falei por isso